Só que o Jair expulsou ela do grupo. Não é bravo, não é bravo. Ela foi mandar mensagem. E os que mandam mensagem estão sumidos, né? Aí, eu não falei. Até chorei. É isso, né, mano? Ela achou que nós era mais bobo, velho. E nós era, tipo... Nós era, tipo... Nós conhecemos na internet, só. Sem ela, nós não. Me deixa fora dessa aí. E ela falou, ué, como que tem isso aí? Tá doida, me deixa fora dessa aí, hein? Nós. Nós o cacete. Bora, João. Criar a sala aí, porra. Vamos, João. Bora que a bateria não é duração, não, moço. É, ouf, sobe meu parceiro, moço. De boa, não é? A bateria aqui tá pior que eu. A minha também. Não, mano, que... Tem que acelerar aí, mano, tá ligado? De duração. Bateria não é duração, não, pô. Tem que sobrar tempo pra mim o filme de massagem. Bora, 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 bora. Vai, cria aí, cria aí. Ih, os que mandam... Opa, é o ouf, o oufzinho. Toque laranja. Caraca, minha voz tá horrível. E aí, meu cria, e a boa pra hoje, doutor? Fala pra mim. Ih, os que mandam... Hoje eu tô feliz. Hoje eu tô contente. Mas eu nem vou ver, mano, isso aqui não. Tô ligado pra mim, porque eu menino. Cadê o Kim? Será que ele tá a descer? Eu tô fazendo isso daí? Ô, eu tô fazendo isso daí. Vai lá, mano. Fala, mano. Eu tô fazendo isso aí. Eu tô ligado pra mim, gente. Davi, oi mano, o que você está? Oi, oi mano, suave mano Como é que vai Davi? Estou bem mano, e você mano? Sim mano, eles têm uma arma Caraca, você abre o DC aqui, já tem um copo de café e um bagulho do tamanho do meu dedo Rapaz, rapaz, eu pensei que ele está desligando, meu pessoal, é uma delícia Mas ele não conseguiu arrumar ainda não, mano Tem que arrumar, tem que se juntar, ele está de sacanagem, mano Fica aí para o Vasco, você fica aí segurando o menino Oh, e essa salinha aí, chat, é para hoje ou para amanhã? Ah, enfim, chamaram Ai, ai Ô, Kink, já está em sala aqui do Mineraldo Não, 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 meu Free Fire nem é Então mano, você tem que jogar Free Fire, hein mano Se meu PC nem está ligando direito Mobile, fi, mobile Que que é emulador, que é mobile Tem que ser mobile E aí, mano, se essa linha vai demorar para começar, gol, gol Ah, que é, Tony É para ter, aqui bateria não é duração não, mano, tem que só dar tempo de me enviar um filme daqui a pouco É, ué, aquele filme de cria, tá ligado, com a... como é que é aquele super-herói lá, mano, o Kid? Ah, um super-herói chamado Kid? Bengala Ai, que sim, gente cria, mano Ganhou dor de... ganhou todos os Oscars Beleza, vou testar minha nova ciência aqui, a ciência da Desert Eagle E é só tuf, tuf, pop, pop, tropa, só o velho Deixa eu avisar o Toricama que ele tá dormindo Toricama, você tá dormindo, mano, já acorda aí, descansa aí, se escove e vai dormir bem aí Miseralf, quem foi surdo aqui no bagulho, hein? É, mas o Toricama pediu pra avisar dele Ele dormiu? Volta de cama, aí não, né? Visitou o Kid, Miseralf King, você tá vivo Achei que você tinha ido pro Vasco É, velho, nem foi pro Vasco Nem foi pro Vasco Nem foi pro Vasco O Gui, vem, nada Oh, mandei um monte de moderador embora, zicas, nem tô nem vendo Geral pro Vasco Mandei Mairanta, mas o moderador Nossa, mandei um monte de moderador pro Vasco Davi Esse cara é doido de cima Davi, o King lhe chama Como é que coloca eu e o Davi no Mizarra, né? Davi, tá aí Tô aqui, mano O King lhe chama Então, vem, o que vai acontecer aqui Quais é a plataforma que você está agora? É, o Buia, né? A Buia e o YouTube, mano Você é louco, tipo É, eu não sou daí, mano Vai, o pinguim aqui no meio do mapa Vou morrer Ô, Tony Chope Ó, Chico, que trem bugado O colega que está vindo Tchau, Tony A internet bugada, filho A internet bugou, Tony? Tonho Ai, já levei o primeiro aqui Ô, X1, mano Eu sou mobile Ah, eu não entendo Não, é muito Não, é muito E eu sou mobile também Vou ir lá Que história Ele vinha de fim Vai daqui, demônio Ai Eu pensei que Eu pensei que Eu pensei que eu não A sala infinita, cara Eles não colocam na hora Não, essa aqui não tem como, não Ah Coelho 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 Olha, o que tá de debater O melhor O que é isso? Os caras viram ódio Fio Fio Ah oi King, oi King, tô na cala pra falar eu tô nessa liga rapaziada aqui, mano, escola eu peguei de águia, mano, tô nem vendo, tô de águia, agora já vim de luxo, Antônio beleza, ó, tô vendo o anel, tá de águia também eita, tomou só um tô nem vendo, fi, tô nem vendo, pai Garena me nefa, Garena me nefa Garena vai ter que me nefar, já levei quarto tá, porra, que isso o João não tá nem jogando, pô, o João não tá nem equipando eu falei, não coloca aí, o Davi não pode falar não não bota não, vai dar nisso beleza, mas isso tá bom ainda agora eu mato qualquer emulador que vim porra eu entendo essa caída, cara, não dá não não, não dá ver provavelmente eu morri no meu capapé ai, errei o tiro, mano, meu deus, meu baile, isso é muito ruim beleza, ele tá com 4-5 e o Vinicius, e o Vinicius, zero kill, humilde humilde, não, mas o dano tá considerável, pô, o dano tá considerável tá, tem dois de dano, pô, continuou assim, garoto o Paulo ele tem um telefone de boa aqui, eu coloco no bolo cheque, eu tenho dois eu tô só de águia, mano, eu não vou jogar botar arma mais o Augusto tá saindo ali, o João não vi o João tá de 12, cuidado João, não deixa o João olha os dois aí ai, está feio, está feio, está feio, cuidado eu vim aqui, né, eu tô precisando o João tá ligado, vê aí aisi ó, tá por aqui ai, Gustavo, enterou uma mano, meu deus e eu? cara, não, o Guga, sempre é do Guga não, não, eu tenho Copa 2, não ruxa não, caralho eu tenho que comprar 2 e ruxa não, mano, se vai perder até o jogo, mano, mas ruxa Só que agora eu vou brincar de 1p também, né, mano? Nossa, deixa eu pegar 1p também. 1p ainda gostoso. Depois eu vou pegar 12. Não, gente, vai ganhar 10 agora. Você pega 12 deles. É verdade, é verdade. Outro, teve território de culpa tão decente. Hein? Ih, o Gustavo correu ali por ali. O Gustavo tá aqui, ó. Opa! O Gustavo correu! O Gustavo correu! O Gustavo tá aí atrás de você, cuidado. Puxa o pinho. Vai levando de novo. Olha aqui, ó. Ah não, mentira, caralho. A luz falhou. É isso aí, ó. O Katia morrendo. Katia! Em vez de fazer Katia vai fazer Kabum! Katon! É, como é que é Katon? É errado em Gama, o Katon! Ih, cara. Eu vou ter pegado a negação. Não tem aqui. Acabou. Comprou 12? Antes comprei. Demorou. Vou pegar... O João também é de 12, hein? Seguro, hein, Sam? Mas eu tô de 12 também. Nunca joguei de 12. Cara, esse é 12. Você vai dar um prazer. Nossa, cara. É um vídeo maior que eu saque de 12. Ó, tô vendo o Gustavo. O João tá vindo aqui pela esquina. Ai, meu gelo saiu. Caraca, de onde veio essa música? Ô, o Salveado. Basta na música aí. É verdade. Não, quando eu tô fazendo live só na Bui, até de boa. Agora você botou no YouTube, mano. Eu vou ter que gravar no YouTube, pelo menos uma esclifadinha. Vai, Tony. Confio, Tony. Oxi. Caraca, já vai. Segurou o dedo, hein? Eu vi, hein? Já segurou o dedo, hein? E o cabo aqui não sobe? O cabo aqui não sobe. O que é o seu sense? Hum? O seu sense? Cara, a minha sense, sem medir essa coisa que tá... Hum? A Reddodge tá em 18, cara. Oxi, 18? 18. Reddodge em 18. É boa? Ué, pra mim é boa. Não passa. Não fica o negócio que eu tô indo e volta, indo e volta, não. Não passa. Ou é capa ou é peito. Tá bom, 18, né? Vou pôr 15, vou pôr 15 pra fazer o teste na águia. 43. A minha águia não é muito boa, não. Agora é um pimpinha e pô. Já passei. Deborão. Ah, tá os dois aqui, velho. Não, não. Opa, calma. Não, calma aí, não. Olha o Gustavo atrás. Caralho, strike uma vez essa porra. Acabou. Já? Não é três? Não, a salinha não. A salinha é só o quarto. Cinco partidas para o segundo, mano. Cinco ou quatro. Credo. É a Azulzinha, mano. A Azulzinha, eles tiraram aquele negócio de arrumar. Pra aumentar os bagulhos. Complicado, cara. Vai mais uma, vai mais uma. Vai aqui, leva os caras para o Vasco, aqui. E eu, caralho? Ai, ele me xingando. Eu já vou aplicar e eu não goarei. Caraca, mano. Desde quando eu gostar, tinha falado desse jeito. Cadê o povo? Apareçam, miserável. Você ainda tem aquela bomba ainda, Gustavo? Oi? Você ainda tem aquela bomba ainda? Oh, claro que eu tenho. Boa. Temos aqui, trembolona, neandato de boldenona. Boldenona. Boldenai. Esse aí, aquela leves, né? De Hiroshima, básico. Ah, Hiroshima. É isso. Os caras veem os stories. Então isso ou não vem pra live? É. Ou eu prefiro o Itamio. Nossa, mano. Na moral. Tô se mandando fazer live pra 15 pessoas, 20. Mas hoje não tem ninguém. Na próxima até estranha. Tá meio tarde, né? Mesmo assim, mano. Sabadão, mano. Essas horas eu achei de difícil. Quando eu abro live de maníaco, tipo... Sei lá, mano. Estranhão, mano. Não sei o que aconteceu com o povo. Será que o povo foi pro Vasco? Eu acho que foi pro Vasco. Fim de boa. Mano, eu tava fazendo live pra 10, 20 pessoas, filho. Do nada o bagulho... Caiu. Também que ele tem aquele biotaçalo também. O povo desanimou muito do Free Fire. Né? Tem aqui do lado lá. Aí o povo tem um desanimadinho do Free Fire. Que estranho pra caramba, velho. Garena! Como é que eu vou cavar com o Garena? Garena, desgraçada! Garena, eu tô peço de dinheiro! Mas é sério, filho. Depois que ele veio da sala lá, mano. Nossa, deu mó desenrolo. Esse povo desanimou de Free Fire esquisito. Fio, sério, mano. Perdeu 7 mil inscritos, velho. Garena, o cara é foda pra caralho, mano. É o melhor streamer de Free Fire que eu já vi, tá ligado? O cara é brabo demais, velho. Garena, eu tô perdendo mais, ó. Não importa. Não, mas tipo assim, tá ligado? Certas coisas que ele falou, eu achei errado. Mas tipo assim, o cara não ia pôr o dedo na reta, né, mano? Aí é ousado, né? Se não vai dar algum trabalho. Né? Tipo, o cara é só contratado, mano. Pra falar sobre o jogo, mano. Em momento algum. O cara, tipo assim, se ele quiser falar que o jogo é lixo, pá, ele pode. Agora eu bater de frente com esses bagulho, não pode não. Se ele perdi, ele ficar. Aí é ousado, né, mano? Aí que é pro cara, mano. Aí o cara vai pagar a BMW dele. Com o aporte. Vai, pô. Vai, o aporte de Panamera é cara, pô. Vai. 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 Cara, estranhão, mano. Cadê o povo? Um andar pra fechar direito. Não acredito. Estranho, mano. Até errado isso aí. Na moral, dinheiro mesmo. Chegou legal. Tinha gratificação pra vocês aí? Não, não, mano. Por quê? Tá lá, gente? Por quê? Mas estranho, o povo não veio? Caraca, o que aconteceu, mano? Não é possível que cortou todo mundo pro vasco. Tem essa hipótese não. Tem? Não tem? Vamos ver se tem tempo pra pautinho agora. É, gente. Não tem tempo. Não tem tempo. Eu não tenho tempo. Nem da China. O dia que o Gui foi 15% igual. Oi. Seja bem-vindo, Davi Não me faça te ganar, Botrima Ai, gente, muito obrigada pelo sensei, pinzinho Ai, Jesus Mano, o que foi, Pelps? Muito obrigada pelos dois sensei, Davi Chat acelerado Não, não tô nem conseguindo acompanhar Oi, você tá bem? Tô bem sim, Davi E você, como é que você tá? Chat mais rápido que um GTR Gente, Davi é 15% golpe Boot não puxa os 90% pra mim 74% corno, velho Chora Pode já chorar, Pelps Tô bem, que bom, Davi Eu não brinco com esse do corno, gente Eu não brinco com esse do corno, gente Caraca, 85% 71% golpe, 51% safado Agora ele tem que terminar o reclamamento Não quero mais, eu vou embora Vai não, Gui Oxe, calúnia Ai, meu Deus, solte, 71% golpe É, né, solte, é, né E aí, descobrimos, solte, é, golpe Golpe, 80% 0,38 Oi, Deus, seja bem-vindo, meu parceiro Suave, doutor, como é que você tá? Oh, mano, me tiram a dúvida aí Geralt tá desanimado com frifas, mano Porque, tipo assim, ou o geral foi pro Vasco, mano O chat do nada, mano Abro live, gente, tem uma rapazada pra me resenhar Porque eu abri live, hoje não tinha ninguém, moos Quem que tá indo pro Vasco? O que é? Quem foi pro Vasco? O seguidor ou o Free Fire tá indo pro Vasco, mano? Qual dos dois aí, sem maldade? Não tem bate, não tem, mano Não tem como não, hein? Isso é louco, tio Eu acho que, não sei se foi a Garena atendo pro Vasco Ou o chat foi pro Vasco Oh, mano Aqui dentro, num momento, tá um 2x1, tá ligado? Que a gente marcou desde semana passada Mais um x1zinho E a rapaziada aqui A gente tá aproveitando essa linha aqui Pra, né, dar um Antes de parar de nada Pra ver quem que é os melhores dos melhores Aqui do spot que a gente joga, bota pé E eu falo Melhores da vila, da foda Eu falo, é, eu sou o melhor Ah, bom, achei Pô, pode escolher tudo agora? Pode, 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 pode Bora, 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 bora Ah, bom, que isso É, cara, o dinheiro não deu Vou passar um deserto, só Não, eu peguei minha deserto Tô nem vendo Minha deserto e três gelos Ih, botei um x1 aqui Agora cai Segura a lenda Ó, o Gustavo tá lhe nerdando ali Ave Maria, doido Ó o famoso 3 Opa Deixa eu jogar, mano Deixa eu jogar, mano Não vai já? Ó a musiquinha, 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 musiquinha Que musiquinha não O Gustavo de P40 Não, o Gustavo de P40 é roubado, mano Não, mas O Gustavo de P40 é roubado, mano Não, mas ele de P40 é melhor que eu Do que o D7, mano O cara é meio roubado, sabe? Vou te falar, mano O Google é roubado de P40 Cadê o João? O João sumiu O João depois que tu tomou o capa Foi tomar o remédio O João pôr pro Vasco Tô nem vendo Ó, tô vendo aqui Cara, esse cara anda pra um lado e pro outro Eu não tô vendo esse cara Ó, tá vendo ali Opa É o João, João É o João, João É o João Não tira em mim aqui ainda Não sei como O Gustavo tá aqui Toma Toma Ô, João sumiu, mano Ô, João, que há? Calma, João, corre não Ah, deixa um cara pra mim Matar um cara, ué Está na hora do meu momento máfia Ele tentou pular? Ele tentou pular? Eu não sei se ele errou o Rude ali O negócio é o seguinte Eu não coloquei roupinha de x1 Eu não coloquei roupinha de x1 Isso aí, tô aqui pela reserva Tô nem vendo Eu vou subir aqui em cima Eu vou mandar bala em todo mundo Tô nem vendo Ó, toda hora vem um de bocão aqui, ó Vai tomar três frutas Já dá uma música Ó, pra você que eu ver Vamos bombar Bom sorte Pneu, tiro no bug Tudo Opa Oxi Ah, mentira Que ele pega pixel aqui, ó Ó, que mentira Morreu Ó, que mentira Que ele pega pixel, cara Vixe, o... O espão tá meio doido, né Eu vi que botou um capim nele ali Cara, ele praticamente Me matou costa, cara Não sabia que ele pegava pixel, não Pega, pega pixel lá Eu esqueci de te falar Ó, teve um cara Ave Maria, tu Olha lá Ele jogou os braços dele também Tá bom É Ele sempre... O bravo do João É o seguinte Ele vai e ele sempre bota pra lotear, mano Ele é zero team, mano Ele é zero team, mano Ele é zero team Ele sempre bota pra lotear Aí o João está despertando Ele vai voltar Eu vou dar uma volta Pra tomar um Caralho Ó, eu vou pegar a pecuária Eu vou dar uma volta Eu peguei a pecuária Eu também vou fazer um teste Mano A ver se ela tá bom Ó, você tá passando Que mentira, cara Ó, eu vou subir em fundo Vem, vem, vem Vai tomar som Cara, eu tô ligando pra meu dedo Passou alguma coisa Tá mesmo Na tela Aqui 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 Não sei como Beleza Cara, tá longe Cara, só Ah, deitei o Guga Eu deitei o Guga E eu caí pro Guide Ai, Caleta Mano, a moral, mano Cadê meu chat, velho? Todo mundo sumiu Pô, tá pistola cagando, mano Ninguém quer assistir lá a gente filmar, velho Vou ter que ir pro Minecraft Não, velho, não consigo não, cara Jogar, fazer, tá doido Ou é, meu MP4 ainda tá mais rápido Então, cê viu, mano Eles mexeram até na sensibilidade dela, mano Ela tá mais leve pra subir Não vi ninguém, né, não Eu tenho um pijol Deixa eu marcar aqui atrás Que porra Os dois aí Ah, Caô, que desapegou o peito, velho Meu Deus Ela pegou Ainda não testei Ela nem jogou Nem jogou com ela Mano, tipo, se você não joga de P4 Eu jogo mais de UMP, tá ligado? UMP, MP5 Agora P4 é mais difícil, mano Ai, tome na cabeça Eu jogo mais de UMP, né? Você vai, vou jogar de UMP agora Pra saber como é que eu jogo de UMP, mano Nossa, deixa eu pegar UMP aqui É perigo de UMP, cara Mano, UMP é gostosinha de jogar UMP, já é Subiu dois capos de UMP Eu também jogo desde o VETA Deixa eu pôr minha extensa aqui pra X1 Tem que ser tudo padronizado, mano Eu gosto de usar a minha extensa Tudo padronizado Jump, jump, jump Ui, meu pássio rebelde Oi, Liza Salve, sua linda Olha, Liza trocou a falta de perfil A menina tá meio insana Saiu, Liza De cria, de cria Liza Carioca Ah, brava Meu Deus Beleza, Tony Tá 1x1 agora, hein, Tony Agora é a terceira Pra gente Já passar o VAP U, U, U Acho que é 750 de DPI Tá duro É, acho que é 51 a 71 de DPI Por isso que eu gosto de minha extensidade Já padronizada, tá ligado Tipo assim, retinho De cria Beleza, essa tropa Tá 1x1 Tá acirrado Vem fazer esses caras Não tô nem vendo Você vê que os caras da pistola Quando eles começam direto Eles nem esperam Fafar um pouquinho Eles já Brrrr Ô, Liza, em nosso x1, Liza Que dia que sai E aí, é uma pitagostalzinha de jogar? Não, cara Não, eu tô livre A minha DPI, se não me engano É 680, eu acho Aí, tá bom Tipo original Não, não, não Tô falando como Não, não Tô jogando x1 Com mais aqui Tô com a calda Jogo ligado também 84 84 Pronto, tem que pegar a posse Beleza, que ele vem Vai tomar essa dúvida 789, é boa? Ó Cara, se eu não coloco O ADP em mim só chega até o 80 Chego no 15 Pronto, burbu Não, eu nem sei Pra onde é que chega, mano Tem que dar uma olhada nisso aí Tá, vou tentar Manda sua sensibilidade Que eu vou fazer o teste Acabar essa rodada Que eu já faço o teste na sua Ninguém mata meu parceiro na Mickey não, irmão O bagulho aqui é gringa Lá se foi, irmão Fica no meu ADP Tá tudo padronizado, irmão Acabou Qual que é a sua sense, mano? Ok, pega lá Manda pra nós Que nós já faz o teste, mano Se for boa Aí deixa de cria Mas eu tenho que pegar meu mestre ainda Hoje eu fui x1 com meu irmão E aí? Bagassou Tô ligado Eu tô com medo de x1 contigo, Liza Por quê, mano? Tá ligado? A gente nunca jogou junto, mano Eu acho que tu é roubada Ó, o Guga passou por ali Tá os dois, tá os dois Pra cá Ah, quebraram sem quebra Nem sabia disso É sem quebra Tata no... No João Dá um tiro Ó, o meu começou a dar uma travadinha já Alguém tá mandando mensagem Ah, tá aí O cara É um pé todo, cara O Gustavo deu na volta Fechou Escondeu o Lífia Boa Jogador, cara Ai, eu tava sem gelo Não, eu perdi Você perdeu pro seu irmão? Caô Boa, Tony Não, eu perdi Não, eu perdi Não, eu perdi Não, eu perdi Errou bastante Não, tá bom Ah, é porque é Tony Fala pra mim Por que o seu nick é Tony Não, é um apelido, cara Ah, só Antigamente era outro nick, né? Eu não tô com credibilidade Pra colocar nick Ah, mas Tony Braba aí Pô, que eu te queria Ô, Liz, eu quero x1 contigo Tô até vendo a x1 Vai ser épica Nem contender as linhas Boa Capo O Jô tá rilando aqui Eu acho que você tem um tirinho bacana nele, hein Não Não, mas eu tô jogando com o meu filho O Gustavo, ele tá na espita ali Seu filho? Você tem filho? Uh, braba A braba Eu quero dar no nível Tô nem vendo Da onde? Ave Maria, doido Boa Boa Rúdica, filma Rúdica Tá doido Eu tenho que colocar esse cara pra jogar profissional Eu tô doido Que isso, time Contratar esse cara Agora Contratar esse cara 10 centavos por mês Tô nem vendo Eu vou subir com o filme de novo Eu vou ficar esperto agora, cara Ô, Liza Já compartilha a live aí, querida É, meu bem Compartilha a live aí Braba De cria Tá onde? Tá onde? Ali no Nessa coibizinha aí Não sei se estão os dois Boa Ah, e o Guga tava lá em cima Não, é de brincar Ah, tá No crufário Que uma felizão Pra eu ganhar Da nominha de graça Bacanagem isso aí Que iludindo o povo aí Não, mas de cria Fala que eu mandei um salve pra ele Aqui na live Fala assim Ó, o youtuber aí Brabo Que me dá um salve Você joga muito Cara, ele não desce de jeito nenhum Ué, tem que pôr lá em cima Ele também vai ficar, ué Puxa, que ele tá salvando Ué, esse GNA aqui Que ele colocou Ó, ele não tô com baixo Foi ele, não? Meu Deus O Guga fica ali em cima A partida toda Olha, esse pega Cara, não tem ganho Não corre não Ele é ligeiro, filho Ele é espeto Ó, suas costas Ó, já tá ali atrás, ó Ele é rápido, né Ele é rápido Ele é ligeiro Cara, ele tem que me ouvir, será? Ele vai ter que limitar no gás Eu perdi também Ai, que cedo Um erro, cara Se é a mira Bota uma curva do cara A gente pega um pico O 1 e o 12 também Só pega Se tiver tudo, hein A 1 A 1 vai gostar A gente jogar Mano, eu jogo mais de 1 Tá bom Tá bom Vou brincar de 12 Pra ver de qual que é Vou brincar de 12 O João tem que te olhar Não sei o cara É que ele vai fazer Não tem que ir lá ou não Não tem que ir lá ou não Não tem que ir lá Não tem que ir lá Mas foi de raro, hein Ai, foi de raro Não tem que ir lá Eu não devo passar pela Kombi aqui, ó Entra Taca gelo, tá gelo na ponta Taca gelo na ponta Eu não passo não Não passo na... Fechou E aí 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 Não atirou aí Ah O que eu tava esperando O Gustavo tá esperando demais Ele não tá ruxando não Ele não ruxa Ele é estratégico Ficado ligeiro Calma que eu vou ruxar Calma aí Eu já tô animado pra jogar Não fica pampo aí Que negócio é jogar nessa linha ainda Mano, Spar 12 Spar 12 é ótimo também Cara, é de espaço Tem espaço? Tem, tem, tem Tem, vou pegar o último Aproveite o espaço pra eu ver como é que tá Espar 12 Ai, morri Ó Tem um paduco pro mundo Sim, ali ele ficou Ai, caramba Tô esperando Ai, caramba Ai, caramba Ah, mentira velho Eu achei que ele tinha morrido Velho Houve que eu não tava no chão Eu não vi ele no chão Foi pro chão É igual a Groza, a Groza é leve pra subir. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Fica por um joão. Não tem giro, não. Não tem giro, não tem giro, não tem giro. Não tem giro. Não tem giro, não. Ô, Luísa, você está empolgada já? É, Dudu, você está aí, Dudu? Aí, boa, meu parceiro. Ô, Luísa, você está empolgada já, mano? Eu vou trocar isso aqui, rapaziada. Pera aí. Pô, manda seu... Sim, mas é a última. Manda seu ID pra mim, você sabe de cor. Vou trocar aqui, rapaz, e dá uma... Vou jogar sério agora, mano. Não é personagem, não é skin. É, um personagem que eu tenho que chegar. Deixa eu terminar aí. Você manda seu ID no chat pra mim, por favor. Ah, mas não, pera aí. Não, faz o seguinte. Se você está no YouTube, você me adiciona aí. Pode ficar 25, 17... É, aqui, ó. 25, 17... 4, 9, 7, 2, 40. Geral. Beleza, eu vou colocar essa rede aí agora, mano. Como é que é? Geral, 97. Red, 77. Ah, mas que tu gosta de 7, hein, mano? Tá doida? Ah, no miro 2x4x90. Boa! Vou fazer o teste de sensibilidade no menino. Vê se é... Movimentura. O que é que eu falo? O que é que eu falo? Não sei, tiradura. Sei lá, deixa eu ver aqui. Acho que é esse mesmo, deixa eu ver. 27... 25, 17, 4, 9... Não, meus. Vou mandar aqui no chat pra tu, pera aí. Não, depende da meca, depende da meca. Por enquanto, eu vou fazer depois. 5, 17... Acabou agora. Me manda, me manda pra um convite aí. Me manda pra um convite que eu vou te chamar. Acho que a DPI não tem problema, não, mano, por enquanto. A DPI já é alta. É coisa de 20, a diferença da nossa DPI. E aí, Gustavo? Joga mobile, Gustavo. Joga mobile, Gustavo. Joga, eu sou alta, careta. Pera aí, pera aí, pera aí. Não, a geral tá errada, 59. A geral é 79. Ah, não, fechou. Vou colocar aqui agora, pera aí. 79? Boa, foi. Cadê aí? Cadê aí, amigo? Ó, a Lisa, quero dizer. E? O mouse é um cinemazinho. O mouse é um cinemazinho. Chove chuva. Chove Hoje eu vou fazer uma prece Tradução do nosso sangue Colá premas Médulos com a nação Chove, chuva Chove sem parar Oxi, não, nunca aceita não, aceita não Pô, só vai bugar aqui o bagulho Não vai sair da joga não Aí chat, a senha é 10-10, mano Esse aí é o Teteus Game, o Maniná, o Dudu Bora Bora brigar, ó, ó Trajada, menina Estou lhe inspecionando no momento Bora ver, tá te tirando a cabeça da menina Ó, ó Meca, 21, tá meca Entrou alguém? Eu nem vi se tinha entrado alguém Ó Ah, mentira, eles colocaram o 4.3, sério? Sério? Sério não Colocaram o 4.3, mano, o cara nem esperou Eu nem vi se tinha entrado alguém Caraca, eu tô pensando, hein Ah, eu peguei o 4.3, por favor, tira Ah, esse é o que é? Nem vi, né Liza, abaixa a live aí, Liza Não deu, mas pode ficar de boa Nós vamos montar mais, mano, não esquece não Ah, 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 ah Tá subindo Deixa eu aumentar um pouquinho aqui Colocar 80 Qual que é? Qual que é o que tem 5, por mais? Caraca, os caras doidemais Colocaram 4 Com 12, eles eram Meu Deus do céu É, mas o cara O manique ia entrar, mano O Deus game ia entrar Não, acho que você tava pensando Nessa ferda Ele não era só jogar na ferda, hein, cara Ah Eu acho que é isso Eu aumento a boca geral, mano Que eu aumento mais a movimentação do bagulho Ah, a Liza foi pro vaso Salvou, salvou Rafa não, muito bom Capim de 90 de lei Cuidado aí, Minas Tá ali, é 2, 10 Ai, o gelo não sai Eu acho que eu tenho que dar uma puxadinha mais Acho que eu vou ter que puxar um pouco mais forte, tá ligado? Mas acho que vai dar bom Não sei pra onde que eu vou Pra onde que eu vou Pra onde que eu vou, sei que vai dar merda É Oi, irmão do jogo Eita Nossa, mentira Eu tô jogando rude É nervosismo Você tá jogando com o teu ídolo É nervosismo, mulher Esquenta não, Liza Meu Deus, cara Ah, não O cara não entende que eu sou se eu li, não Juro por si Eu não sei o que aconteceu ali Lacha, mano Só comer de baixo Não, beleza Beleza, beleza Beleza Não falar nada, não Depois da atenção eu parei, não Quintei, quintei Ah, mano, achei que eu tô de aloca Eu tô apertando o balinho aqui, ó Muito obrigado, meninas Pode tá roxando Pode tá roxando Ah, o Guga tava aqui, mano Eu não vi o Guga aqui buscando Eu tô com o Guga 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 Tô com as costas, já Ai Você... Você é com dois, 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 dois Dois, dois, dois Vale dois dedos Que porra Beleza Beleza Não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo aqui Mas tá bom O cara tá meca, hein, moço Esse gato tá pagando sinto Eu vou ter que... Eu vou ter que apelar e jogar de AK nessa aqui, ui Tá doido, né Cara, eu não vou nunca pegar doce, não Cara, eu não vou apelar ainda Eu acho que de carapina pode, né Pode, pode, pode Salva de carapina Pessoal Fica 기대ante Posso ter uma cabeça Cuidado Vocês выходam do Guga 1114 não é marcada aí? E Kell Tem Um Isso eu tô bem Cuidado Ai, nessas costas aqui. Esses caras, eles vão soar mais com burra, cara. Não, mas eu já tenho. Deixa os caras sonhar, mano. Relaxa. Deixa os caras sonhar. Pega, aplicaram a Lisa. Olha o Guga, tá com oito kills e rapido. Se eu matar ele, eu vou parparar. Tipo, parparam? Caô, mano. Como é que ele faz pra parar o Guga, hein? Agora, meus queridos, pegou uma dorzinha na raiz. Diga que só sai. Ei, meus queridos. Meu Deus, engasgado do nada. Tô tremendo, tô nervosa, cara. Rapaz, relaxa, mãe Elche. E olha que eu nem sou famoso. Imagina se eu fosse. Mentira, me diga tão que tão que... Boa! Ih, ele tá de doze. Calma, escuta o moleque, pois. Toma, escuta o moleque, tá de doze. Aqui, tu não precisa dar palco, não. Calma, escuta o doze. Ah, tem dois... Davi do céu, que é bem, tem pra trancar, né? Opa! Oxe! Oxe! Opa! Cara, puxa! Não, eu vou só sair dentro de peito, cara. Capa não foi eu, mano. Peito foi demais. Né? Meu vovô tá meio bom, meu vovô tá meio nervoso, filho. Não sei o que, cara. Nossa, eu tenho que pegar meu XM8 aqui, filho. O XM8 é boa. Mano... A brosa tá melhor, viu? Não consegui a testar, não. Né? Falou. Tomei e já tá. Mentira. Acho que tá meio bom. Aqui já foi. Aí, ó, o cara já foi pro YouTube. É, o cara tá nervoso. A menina tá nervosa. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. O cara, cara. Como é que esse homem pulou aqui fora? Meu Deus do céu. Pelo amor de Cristo. Boa! O Davi, o cara tá fora. Tem o cobre. Tem dois comigo. Relaxa, mulher. Relaxa que nós já bagaçou. Vamos ganhar com os caras. E aí, ó. 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 Oi, Yumi! Tá feliz, Yumi? O que é isso? Não, não sei o que é isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá mudando isso. Alerta para a Tota. O que é doida? Tá gostando de falar? Não, mano. Eu quero conseguir estar bem em cima, cara. A B, Mario! Ué, por que que você não pode jogar... Por que que você não pode jogar... Por que que você não pode jogar com Fire, mano? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mano, tem alguma coisa errada, mano. Cadê o povo que ia assistir a live? Sumiu do nada os caras, mano. Do nada a troca sumiu A ver, Maria Não para não, família Aqui, eu já fiquei esperto pra entrar, hein É, pô Tá meio par, tá meio ruimzinho Meio freio Escapa Vou mandar a minha lá de novo, mano Não sei se tá tipo assim É porque eu tenho que me acostumar, mano Tenho que me acostumar com as coisas assim As coisas são meio diferentes Eu sou acostumado a deixar tudo num padrão, tá ligado? Aí, ó Eu vou regulando de acordo com o que vai mudar no dia a dia E aí E aí E aí ... ... ... ... ... ... Oxê! Só dois Tony! ... Entrou só dois no time dele? Só entrou dois. Os caras não esperam então, velho. Os caras não estão esperando, mano. É que tem dois que eles perdem, mano. Eles vão direto. Tá ligado? É difícil. Aí eu parei e penso. Cara, se com três não tá indo, imagina com dois. Meu Deus. Meu Deus. Só com o Guga. Dá uma doida lá e mata todo mundo. Ó. Ele é doido, né? Não, o Guga... Um toque ali tomou tanto capa que pode ser. Não dá. Caraca, Lisa. Que isso, hein? Ô, Lisa. Liga a calma aí, Lisa. Vai acertar a gente. Ah, eu poderia jogar com dois bares bastante. O Gustavo aí fica guilado. Ih, Gustavo. Eu vou jogar com dois. Não dá. Ah, não, cara. Não dá pra jogar com dois. Ah, ele já tá carregando nóis. Esquecido. Pode. Não dá para carregando nóis, mas deve. two- those-up. Two- têm um filóso exame. Ai, meu gelo saiu. Umairitual. Tá vendo pra rádio? Meu caralho. Opa! 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 Olha que maluco Eu tenho que passar a espada, espada Olha que maluco Já dá a ser a gera na mão Beleza. Duas barretes. Duas barretes? Duas barretes. Então, o Mario não sabe no meu filho de lá. Mas o mundo vai ter no jogo de barretes. Não sei se eu consigo tocar manga, não. Certo? Zéca, ele toma. Zéca, ele toma. Eu não vi ele sem querer, cara. Zéca, ele toma. No colô, ele sai uma escuta de baixo. Opa! eu usei essa barriga da mão é, foi isso, eu tô nem vendo ele tomou ele tomou, ele me estreia no peito, depois ele me faz deitou eu nem vendo eu tirei essa barriga da mão isso, mas é bravo ok, eu vou dar um chatão e depois estamos batando o peito olha, eu vou botar isso 3 no jogo o vulgo é no 1x1, ele é desperdício ah, puxou o peito eu tô farpando o Rujão aqui, tô nem vendo tava farpando o Rujão tá pistola o Rujão tá pistola o Rujão tá pistola o Rujão tá brabo, moço o Rujão tá brabo o Rujão tá brabo o Rujão vai ficar pistola o Rujão vai ficar pistola o que eu farp ele até chegar pra lá chega credo, eu rio ô Lisa, que maldade pera aí, mano, a senha cara, se a hora começar agora eu vou ficar pistola não é possível, mano impossível aqui, mano o ID é 12, 9, 2, 7, 1, 8, 8 senha, se eu não me engano, é 10 e 10, eu acho então eu vou ficar pistola ok 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 Tá ligado, velho Agora não vai ser nada em contra Vai brincar um pouquinho também Bom, não é de aparte se for na Xizinha É isso aqui, mano? Ah, é, que beleza Tá ligado Oi Eu tô te chamando, miserável Vem logo Então, vem, vem Aqui, ó, 12, 9, 7, 7, 1, 8, 8 A senha é 10, 10 12, 9, 7 12, 9, 2, quer dizer que eu ia errar? 12, 9, 2 12, 9, 2 7, 1, 8, 8 8, 8 A senha é 10, 10 Estou assistindo Parece que eu falo muito baixo, mas sei que eu falo mais alto, não será, velho, eu não escuto Deixa eu ganhar, hein? Chate, chate, ó Se me matar, leva ban, chate Se me matar, leva ban Chate Tô nem vendo, hein? Eu levo também? Você vale também, você vai perder moderador se também matar Não sei se ela vai descarregar Não sei se ela vai descarregar, afé maria, Lisa, você tomou trilhões agora Não é nem na outra, pode? Guarda, o outro é que pode? Ah, mano, não viu o cara ali É, banido Vai perder a vaga, chat, vai morrer Vai levar ban Agora eu tô fora do mapa. Primeiro é só aquecimento. Mas você trocou de conta, King? Estranho que a parte não tava falando que você não é. Tava mostrando que não é um moderador. Ai! King te pareceu. Foi eu, véi. Foi eu que te apliquei de início. Foi mal, mano. Desculpa. Ai, comprei granada sem querer, mano. Ah, mas explodi aqui dentro, vou morrer. Vou morrer. Beleza, vai ver. Claro de cria. Não, mas joga. Minha moderadora... Bagaci, minha moderadora favorita. De novo, meu Deus. Ela vai pedir conta. Eu não vi o cara. Vai, Guga. Vai, Guga. Quatro e cinco. Opa. Opa. Como, véi? Ele começou. Esse cara é bom, fi. Esse cara é diferenciado. Vou atirar sem dar um saco ali. Esse cara é diferenciado. É, de novo. Ah, mano. Eu só tô jogando pra resenhar, mano. Eu vou perder mesmo, por qualquer jeito. Não dá, não. Vamos no modo. Vou jogar a sério. É, é, é. King, joga bem, pô. King Emulation. Ai. Pô, vai ficar todo mundo aí, mano. Ai, cara nas costas, cara nas costas. Ai, cara nas costas, cara nas costas. Ah, por que eu fui primeiro? Ah, não, véi. Como que esse... Esse cara... Ou... É o Tony. É o Tony. Não, porra. Não, porra. Eu tô sempre pegando o time aqui, ó. Ah, o Tony tá meio tigero. Tá muito rápido, dinheiro, hein. Ah, tá carregando o time. Eu tô conseguindo. Oh, eu tô carregando o time. Vamos, time. Seus carregados. Eu tô carregando o cara. Eu tô jogando com eles, parece. Nossa senhora. Eu tô jogando a chão. Foi tu aqui, viu? Vai perder o moderador, Mizzenami. Ah. É, o cara pegando essa guarida aqui, véi. Ah, não. Ah, mano. Que raiva! Ai, viu? Tá me delirando mesmo. Pra ele ver. Mas é algo que tem molhador. Ainda fica pegando forte também, viu? É, sempre tá vindo com essa coisa. Olha, blada. Mas não vai, mano. Esse cara não morre. Bora x-moer você. Vamos sim, mano. Tô da hora. Tá. Já desses dois aí. Ameada aqui. Tá fui de beijo. Sai dele, mano. Ótimo, ótimo, ótimo. Boa aí. Tocou, cara. Tocou tá lá, ó. Nesse bagulho aí. Quebra, quebra, quebra. Mentira, pô. É só doze, velho. É, tu caras é bom de doze, velho. O caras é bom de doze. Vai. Mas toda hora? É, ele é bom, fi. Eu tava jogando com ele quando eu morri pra telar. Ele não acreditava, não, velho. Falei, mentira. Você usa alguma coisa. Não, agora. Bora agora, fi. Não dá nada, não, velho. Confia, velho. Não sei quem vai ganhar. Confia, bebê. Pô, minhas duas kills foi minha moderadora, velho. Aí é alçada. Olha lá, tá fácil. Viu com essa pistola. O que é o Davi? O que é o Davi? CHG! Você voltou! Tá Davi. Oi. Mas por que eu escolhi pra cá? Só pra ver o que eles vão falar. O que? Você vai vir pra cá? Eu vou pra aí? Não. Fechou, fechou, fechou. Na próxima... Você vem pra cá, eu vou pra aí. Então, peraí. Tá bom. Ah, que isso bem? Foi só brincadeirinha de leve. Que isso? Que isso. Vai, boy. Vai pro Vasco. Que isso? 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 Pô, eu peguei o bagulho. Eu não peguei o dia. Eu não peguei o dia. Ah, tá. Eu tava dentro. Boa. Matei a Liza de novo. Ave Maria, Liza. Meu Deus. Meu Deus. Vem em mim, ambulador safado. Vem em mim. Pula em mim. Não, vem em Tiago. Não, vem em Tiago não. Vamos morrer pra lá. Não viaja em mim não. Pode aqui? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui, né? Eu tô aqui. Paguei agora. Para que o Matinho é moderador, mano. Nossa, é que isso fica. Nós temos que vão matar. Toma. E ela. É um... Cosplay de King Elias. Cadê? Ah. Ah, meu Deus. Tô nem vendo. Tô nem vendo. Tô nem vendo. Minhas moderadoras são as melhores. Viagem em mim não. Ah, tô inscrivita. Fica só aí. Então eu coloquei. Isso. Ah, ele tava aqui, velho. Eu tô ficando bolada, velho. Meu Deus. Meu Deus. Bom. Assista desse Deus é bom. Cuidado. Ah, não. Assista dele é bom. Falei pra tu. Tô ficando bolada. Calma, Liza. Calma. Bebe. Calma, bebê. Tá nos melhores. Amigos. E esses do Deus lá é bom. Se o cara jogar bem, mano. Vou contratar ele. 5 centavos por mês. Tô nem vendo. Meu Deus. Meu Deus. Meu salário é 10 centavos. Tem que eu reduzo? Como é que é? Vou reduzir do meu salário. Tô querendo me aplicar aqui, ó. Tá. 137. 137. Ruxando, velho. Eu sou ruxador. Tô nem vendo. Ah não, King. Mulador safado. BUM! Vai dentro do ponteiro, Guga. Aqui, Guga. Ah não. Não dá mais, não. É, nem as costas, velho. Vai se foder, mano. É o Tony. Quer ver? Já salva, já salva, já salva. Já corre aqui, já corre aqui. Nossa, velho. Cê matou a Lisa, João. Bateu. Não, ele tá pistando. Vai daí, bote. Tá miado. Ah, miserável. Não dá pra salvar, não. Ele tá realizando. Tá dentro do ponteiro. Olha lá. Marinho, como é que tu tava vivo, mano? Tu morreu. Eu te finalizei. Eu? Pô, eu te finalizei, eu te finalizei não. Tamo sem gelo. Pega o gelo do King. Ele não usou nenhum gelo em mim. Boa. Não teve nem tempo de usar gelo em King. Eu fui safar e morri. Beleza. Beleza. Ô, Ruth. O que foi, cara? O contêiner é azul, João. Tá onde os caras, velho? Ah, o contêiner é azul aí na sua frente aí, ó. Morri. Quase! Morri, cara. Dez de vida. O cara foi coitado. Ele tá de Skyler também, miserável. Ah, a Lisa foi papar o vulgo e você já tô na cabeça agora. Credo. De quebrou. Vai papar, vai. Vai papar, vai. Vai papar, vai. Na moral, quem puder me salvar eu agradeço. Ah, não. Estourou antes. Sobe. Ele é grilado, já. 71. Deixa eu baixar. Dá de ruim. Ah, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Obrigado. O menino é toda hora. Vem nas minhas costas. Costa, João. Costa, João. Costa, João. Vamos aí, ó. Onde é que eu gosto? Aí, velho. Ah, não. É roubado demais, mano. Ó, o King é meio roubado mesmo. Não. Os dois já é roubado. Você bota o emulador, mano. Ó, o Davi. Tem que fazer o nome do emulador, mano. Ah, bem na hora. Ah. Que babado. Passei mesmo pra mim. É o Carlos. O Cargo. Não. É o Teus. 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 Ele é bom. Aí tem a Sense. Cuidado. Mano. Mano. Vai tomar no rabo. É o Teus. Pocada pertene. Não pode ficar esse cara. Mano. Esse cara não morre, velho. Tomar no rabo, velho. Ei, de Deus. É o bote. Fui eu! Não tem como não, filho. Fui eu, Liso. Fui eu. Fui eu. Só bota o emulador no meio. Aí não piorou o bagulho. É como eu sou acostumado a jogar contra o emulador, velho. Não complica. Mobile é muito fácil. Mas o que... Não, o único emulador é o King, não tá nem clipando o menino. Olha lá, só uma kill. Caraca, tá com 10 kills, velho. Pô, licença, cavaleiros. Mas eu irei dormir. Tá cedo, Dr. Milka? Ah, bicho. Eu tô quebrado. Amanhã não é, né? Amanhã até tarde. Ah, amanhã é outro trabalho, né? Não, amanhã tem que após, né? Tá muito bem, não, João. Fica aqui. Fica aí, do lado, do lado. Não, o João foi. Fica aí, do lado. Passou pra aí o... Sei lá. O King, é o King, é o King, é o King. Tem um na esquerda também. O Carlos tá aqui também. Eu odeio emuladores, mano. Eu odeio emuladores! Davi, você tá fazendo cosquinha de maio. Já tá aqui, tá esperando. Menino ney, menino ney, menino ney. Sério, você tá... Eu quero que eu já tá... Eu quero que eu já tá... Não, eu quero que eu já tá... Eu quero a neguaria. Aqui nesse agora, tá aqui? É. Vou pegar aí. Tá o cara bocado. Ah, veio o cara bocado. Tinho quieto. Morre não, caraca. Ah, um tiro, velho. Um tiro, velho. Boa! 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 Acho que o telefone da Lisa descarregou, mano. O telefone da Lisa descarregou. Maritoso, né? É. Você vai de quê? Nada. É, tá de grosa, né, miserável? Não, magsete. Não, magsete não. Você já tá roubando, já. Você já tá roubando. Você tem que usar magsete, miserável. É em casa. É, tu vai sentar na cabeça. Oi, Zoe. Foi tu, né? Ah, não, velho. O cara lá em cima, mano. Não vai... Ah, não, velho. Cuidado aí. Tá atirando, velho. Não, velho. Não, velho. Cuidado. Desce daí de cima, derruba. Ah, mano, de novo esses caras. Desceu, hein. Desce de novo, quer ver? Olha lá. É o... É o... Ola. Quem? Não é embaixo, mano. Tá ali. Não, velho. Que foda. O Tony foi de rabo. Não, velho. Que foda. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Não. Não, velho. Não, velho. Boa! Boa! Bagação no engolador, fico, eu nem vendo. Vai pro mobile, King! Nossa, meu irmão, que é minha retalha. Vai pro mobile, King! Cara, vai em cima de novo. Eu vou subir de novo. Granada? Sai ali, cara. Ah, não, cara que eu te desculpe de novo. Trollou, trollou, hein? Não basta tirar nada. Cuidado, mano. Cuidado. 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 E agora, um pouco de choc. 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 Um pouco de choc. E agora, 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 um pouco de choc. Tem emulador O emulador não troca, to nem vendo Vocês ai falam que eu tenho a voz de lore E deve é que você tem a voz de lore mano Caô Ai foda Isso é complicado, eu gosto de lore Ia ser engraçado, eu ia zoar muito Com todo o respeito agora É bom, tem o que eu tenho a voz Ali você tem mais de lore E a ideia, depois você tem que passar seu número mano Vamos trocar lá no grupo dos moderadores Então não passa na live Vamos lá Um... 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 Na verdade, imagina. ai caralho caralho, cara que não é esvaneiro lógico vem cajão, vem cajão ai droga em cajão e joga lamento oi oi opa delizinho seja bem vindo meu parceiro salve boa melissa Oi, minha linda. Seja bem-vinda, mano. Tamo junto. Ah, pai, chat. Sou novo aqui? Seja bem-vinda, LDzinho. Que isso, meu parceiro. Obrigadão, hein? A gente faz live na buia também, mano. Coisa boa, hein? Ai, eu tenho que comprar. Não morri, não, pessoal. Ai, ai, meu Deus. É o quê? Não foi tudo que me matou? Foi tudo que me matou? Como? Nossa, você está com choque, hein? Ah, puta. Tá vendo? A gente está boa. Tudo bom, mano? E você? Como é que você está, doutor? Você está bem? Você está com choque. Não, isso foi mentira. Oh, é bem na TV? Boa, mano. Que isso, que coisa boa. Ae, LDzinho, você curte Minecraft também? A gente faz live de Minecraft, mano. A praba. Caraca, meu time está cansado. Ô, Melissa, cadê tu? Ah, está aí. O moderador está aqui. Cadê a Lisa, mano? A Lisa saiu? Ai, ai, está fácil. Ah, coisa boa, mano. Graças a Deus, está mechizinho. Está fácil ainda. Tipo, tá ligado, mano? Eu estou fazendo pouca live de Minecraft, mano. Eu estou fazendo mais live de Minecraft agora, mano. O que a gente criou um mundo aí, mano. A gente está resenhando barco, né, com a rapaziada. Ah, meu cobre-teu as armas igual, mano. Eu estou burro. Oi. Pode ir para olhar lá. Ah, morri para lá? Vai. Vai cá. O que? O que? O que? É jogando de luta para olhar lá. Nunca viu? Ah, mano. Eu sei se não pus um, não, mano. Puxa, coisa boa, mano. Ah, agora o cara vai até jogar, mas era assim. O que? Oi. Nunca vi um jogo para olhar, mano. Não, não sabia. Nunca vi, não, mano. Jogo de luta. Não vou jogar esse jogo, não, eu acho. Droga. Ih, já, ô, tropa. Já compartilha a live, mano. Quem não segue no Instagram, já cola lá. É isso. Só que é com i, tá ligado? Aí o David é, tipo, meio que um nome artístico. É, eu preciso de um nome artístico, tá ligado? Aí foi o que saiu. David. Davi, aí. É o David, que é tipo o David. É, todos temos um nome artístico, mano. Não, você nunca tem nome artístico, não. King. Mas tem uma loja, tem uma loja, David. Pô, eu morri já, moço. Não tô jogando, não. O Ruga me matou. Só o Trapiã. Quem me segue no Instagram, já corre lá, meu parceiro. David TV também, coisa boa. Ih, na buia é a mesma coisa. De cria, David TV. Cara, às vezes eu penso assim, não. Vou crescer na buia. Aí, se não, eu já mudo minha ideia, não. Vou crescer no YouTube. Ih, é David, mano? Ruindo. Ah, meu xará. Eu tenho que jogar qualquer dia junto aí, mano. Você é louco, meu xará. Hã? De cria. King, qual que é teu nome? O que? Qual que é teu nome? Não vai falar que é do Ninho das Pontas, ô, Enzo. O que? O King, já pensou não que fosse o Ninho do Gabriel? Não. E se dá cor, dá hora, mano. Por que você não coloca o Ninho do Gabriel? Não. Não, é bonito, pô. Ah, deu amor de Deus. Vai ser fã. Ah, morreu, pô. Olha lá, minha essência é de cria. Ah, o João tava nas costas, mané. Ô, Tuchu. O maior rapaz é pra você ficar esperto aqui. Tô nem vendo. Ô, Guga também é amassante, filho. Guga jogando bem. E eu só tava te marcando. Nem que eu vou jogando. De cria, de cria. Aí, ô, Davi. Depois você manda seu ID pra mim. Pra mim te adicionar aqui, pode falar. Não, tá mais fácil. Eu vou te passar meu ID aqui, mano. Eu tô no 4 mil do resto do meu time, pois mesmo. Esse mapa é pequeno, mas esse cara jogou bem, mano. Pelo menos eu sei quem. Você ficou um nerdão em cima. Não tá? Menos que eu tô nerdão em cima. Aí, mano, meu ID é... 25, 17, 4, 1, 9, 7, 2, 4, 0. Eu acho que é isso aí. Pode ficar de esquina. Tchau. Você é louco? Essa sala virou muita gente bagunça. Essa salinha é pequena, tem que ser dois. Tá trocada de esquina, peraí. Parece que o Zinho também vai parar também. Quer dizer, trabalhar amanhã cedo. É, parou, parou. Vou te chamar aqui para nós não acessos, hein? Vou te chamar o Plutão também, geral. Ai, desdramado. Não vai vir não, né? Calma lá, calma lá. O quê? Calma lá. Quem falou calma lá? Plutão? Plutão, Plutão! Plutão! Nossa, eu vou não amo esse cara, mano. Olha aqui. Eu tô há uma hora aqui na Calcalá. O cara nem percebeu, cara. Caraca, eu tô com as duas caras ligadas na live, mano. O cara parou o chat. Desculpa, meu bem. Caraca, Plutão. Te amo, mano. Plutão é meu irmão de outra mãe. Plutão é meu irmão de outra mãe, tá ligado? Pra quem não sabe, ele é meu irmão de outra mãe, chat. Oh, mano, eu amo esse cara, mano. Eu entendi que eu sou mãe de quem? Não, você é meu irmão de outra mãe. Ah, sim. Entendi que eu era mãe de alguém. Não, pô. Você é meu irmão de outra mãe, chat. Eu nem vendo. Você é meu irmão de outra mãe, chat. E aí, eu ouvi. Olha, tá ligado. É ele com outra vez de personagem também, né, mano. Plutão, mano. Plutão, mano. O cara que me apoia pra caralho. Você é meu irmão de outra mãe, chat. Tá ligado, hein? Ali, eu não sei se tem coisa. Plutão, você já tinha vindo mais cedo na live, você tinha conhecido a Liza. Ela é carioca também, a Liza. Eu tinha o quê? Minha nova moderadora, tá ligado? Ela é carioca também. A Yumi? Não. A Liza. Pô, mano, é que tá complicado pra mim, mano. Cara, eu tô conhecendo toda a gente do Caris, da Caris, do Carioca, mano. Vambora. É que hoje vai ter festinha. Aqui dentro do meu barraco. Eu vou te arrastar pro Beco, mas você só se conhece A de lá, pula, pula. Ó, ó. Ah, de cria, de cria. É. É. Pô, tô com a espinha mó horrorosa. Que isso, pô? Você é linda de qualquer jeito. Pô, que isso? Como? Tava com saudade, mano. Você sumiu do nada. Ih, o King não entrou. Entrou um GB. GBzinho, me dá código. GBzinho. Pô, vou ganhar código, chat. Ó o GB, ó o GB. Minha caulinha tá dando o jogo também, né? Eu escutei, tá voltando. Eu escutei. Tô muito ruim, cara. Porra, tem uma caceta uma mariposa aqui batendo em mim. Tô negando esse vando aqui, ó, do meu. Ah, caô com teu menino. Ah, como eu vou morrer com esse cara, mano. Mandou pra mim entrar, mano? Ô, você mandou um vídeo lá, mano? Manda um vídeo pra mim lá que eu vou te adicionar. Ah, que eu sou. Você é louco? Ô, oi. Porra, tem uma caceta uma formiga aqui, cara. Como assim? Peraí, deixa eu pegar esse caralho. Não, vem cá, ô capeta. Você vai matar a formiga, tadida a formiga. Pô mesmo, vai tomar no cu. Ele entrou dentro do meu olho. Ah, menos mal, né? Quebra no olho, né? Imagina se fosse em outro lugar. Aí, se ela estaria sendo suspeita. Ela é suspeita. Suspeita. E aí, o que você achou dos 10 de meia diamante, frutão? Uma vacalhação, menor. Ajudaria. Também acho, mas tá vindo ela não. Que dia que a garanda é o que do pano, isso? Esse herói também foi o maior palmo. Ai! Que isso? Ai, do lado aqui, mano. Calma, bebê. Calma, bebê. Tá nos melhores amigos. É que eu tava esperando o negócio coisa pra regenerar mais vida. Que estilo foi esse, bebê? É como eu atirar aqui do meio. Bora, bora, bora. O que é isso, Plutão? Matou o Luffy, Plutão! Onze? Mano, o cara matou o Luffy, velho! Onze? Quem que matou onze? Não, tu matou o Luffy. E o que que tem? E agora? Quem vai ser o Rei dos Piratas? Minha fã, chat. Ah, tá. Uma onda agora. Vou falar mesmo. Lá, tu tô vendo a televisão boa, mano. Você vai jogar comigo. Tô nem vendo, pô. Você nem vendo. Pô, vai jogar comigo. Você é louco? O cara tem meu nome, chat. É, bicho, amor. Tá chamada. Não tem muita coisa, não. Acendei cinco do marcado aí, Plutão. Eu queria dar uma balinha de deserto. Eu tenho uma de longe, Pim. Tô nem vendo. Catapla. Tô procurando. Tô achando ninguém moscando. É, vai. Fazer. Vai encontrar ninguém moscando. Fala, Delizinho. Ai, sai daqui que eu comprei a arma errada. É. Tô jogando bola com a garota aqui. Quero brincar, quero brincar, quero brincar, quero brincar. Quero brincar, quero brincar, garota. Vou colar pro GBzinho. Ah. Falou que eu coloquei o GB. Eu quero o código, tô nem vendo. Vem cá, GBzinho, Miserable. Vem cá, Miserable. Vem cá. Vem cá, Miserable. Dá o código. Joguei já o mesmo. Papai Armin aqui o mesmo. Poucas ideias. GBzinho é a massa. Eu tô muito ruim. A barra feita. Oxe. Tô devendo nada. Quem muito deve, pouco teme. Porque ele vê que mais do... GBzinho, te salvei. Seu? Meu o que? Dá código. Ai, não tem código. Eu lembrei agora. Também tem código. Tô nem vendo, GB. Nem quero só código mais. Eu tenho. Agora. Eu vou jogar Minecraft. Meu IT. Tá bom, Minecraft. Vou gerar o código aqui, mano. Minecraft vai dar certo. O que, mano? Construiu uma casa bem brava pra nós. Nossa, eu vou... Saudade de jogar Minecraft contigo. Eu vou jogar Minecraft contigo. Pô, eu nem que enjoei de Minecraft, porque antigamente, né? Ah, bora, mas tá mais divertido. A gente tá fazendo armadura de mediriche agora pra enfrentar o Ender, tá? Ainda? O que é? A gente tá sem tempo, pô. A gente tá sem refluxo. Ainda entendeu. Que lhe de careca é foda. Não, mas é porque... Eu já joguei muito Minecraft, até eu parei com o joelho. Não, mas você vai jogar comigo, né? Se chamaram, eu joguei um pouquinho, mas não joei de volta. Você vai comigo, mano. Não dá pra gente só resenha. Aí, cadê o maninho? Davi, velho! Eu tô me parando pra pensar que eu tenho, acho que esse mês e o próximo mês, todo livre pra ficar jogando. Mês que vem eu tô livre, mano. 15 dias. A partir do dia 14. Maninho, 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 maninho. Eslotou, velho. Fala, Davi! Esse é o Davi, mano. Esse cara é linda. Ô, mas aí eu vou ficar livre até não sei quando. Boa, e eu? Suave? Minha namorada foi viajar e eu não tenho compro a minha. Ei, tá perdendo tua conta, toma, moço. Vê o Farpe, o cara e a namorada dele também. Também reembolso. Caraca, lá colocando o cara e a namorada dele, mano. Foi, mano. Amassei os dois no QX2 e ainda também reembolso. Não, mas tipo assim, reembolso só se você gastar o diamante. Você gastou o diamante, não foi? Não, ele pediu reembolso. Ele colocou e pediu os demais de volta, tá ligado? Porque sempre aparece na mensagem, colocaram o diamante na sua conta. E tem a opção, foi você ou não foi, tá ligado? 100k de reembolso. Não, não. Ô, então os cara que tem pilantra, é prego mesmo, na moral. Por isso que eu parei, tipo assim, por isso que eu tô jogando pouco Minecraft. E aí, Eric, suave, maninho. Seja bem-vindo. Minecraft, Minecraft é o bravo. Não, é bravo demais, mas por isso que eu tô jogando muito Minecraft agora, por causa disso, mano. O brifário tá perdendo a essência, mano. Cadê a humildade dos jogadores? Então, eu disse que tá ali no Minecraft ontem. Ó, a link aqui. Eu leitei essa link aqui, agora você não queria. Não, não, mas é Minecraft é massa, mano. Você é mobile ou emulador? Mobile, não, mano. Bravo. Eu sou mobile, bato de frente com qualquer um. Tô na Pro League. De cria, de cria. Eu vou botar uma skin humilde aqui, mano. Vou dar uma de humilde. Tô bem, você de Angelicao e humildão. Não, calma lá, calma lá. Você tem discórdia, Davi? Tenho. Tem? Pra você que pega na live aí, eu vou mandar o meu pra tu. Beleza. Fazer o que na tua live? Eu vou mandar meu discórdia pra tu. Pronto, mano. Esse de um mil, de um mil. Não, beleza. Ô, King, eu vou mandar esse aqui mesmo. Tem um discórdia público, beleza? Você? Eu vou mandar esse aqui no discórdia público mesmo, fechou? O quê? Vou descer. Cara, a gente não tá no mesmo tempo, eu vou mandar o teu. Tô nem mesmo. Por quê? Quanto nem mesmo. Tô bonitinho na TV, eu tô com delay no final dos parentes. É que eu tô na buia também, tá ligado? Aí a buia, a transmissão tá com delay. Nossa, então é normal, mano. É normal, é normal. Como é que eu vou entrar na tua live aqui pra eu me salvar, pra eu entrar no discórdia? Fechou, fechou. Mandei o dia lá. O link é dele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí, porra aí. Embora, tá aqui. Peraí, peraí. Embora. Peraí, Kira. Você nem vai fazer nada aqui. Kira, como é que é teu nome? Você agora não falou. O que é que é esse nome? O que? Marcaram. Tá do nada. A foto da minha califa. Beleza. É o professor. No teu Discord, tô falando. Ah, é, é. Eu mandei um opa lá. Beleza. É o novo bagulho que nós estamos aqui. Mandei-se alegria. Eu não tô forçando a voz. Tô gritado, tá ligado? Puxa, gente. Aleatório. Como assim? Cadê a eletrola? Tá descendo? Cadê ela? Puxa, o bagulho aleatório. Esse é o DC da TKS, tá ligado? Eu uso mais aqui. Ah, eletro, eletro. Deixa eu mudar. Calma, velho. Tô com o melhor. Essa aqui, tipo assim. Cadê, eu uso mais quando eu tô em live, eu uso mais o DC, tá ligado? Quando eu não tô aqui, eu tô no Discord do Front. Aí, de vez... Aí, eu fui uma vez só pro Discord da Atrapa Sheffa. Aí, eu tô... De vez em quando eu passo no meu. Aí, depois eu boto pro Front. Aí, depois eu repacar. Aí, meu, é muito aleatório. Caraca, Sheffa tá em live, mano. Live, mano. E cria, menina. Voltou de férias de semana e já aprontou na live. Tá escutando, tá escutando? Tamo sim, tamo sim. Fechou, tá bora. Sem sense, hein, mano? Fala não, que eu tô igual. Sense, que que é isso? Deixa aí, velho. Ele acha que não é tem sense. Deixa aí, moça. Não sei que é isso, não, mano. Eu nunca nem vi. Ó o Front tá jogando um jogo de terror agora, miserável. Só sei que nada sei, que tudo sei que nada sei. Tá com um delay de 33 segundos, velho. É, tá com muito delay. Por causa da boia, mano. Não, mano. A live é boa demais, cê é louco. Ih, que ser ruim, meu parceiro. Isso aí que não é tão meio desanimado hoje. Vou pegar um desanimado. Porque, tipo assim, eu passo pouca live no YouTube, tá ligado? Eu passo mais na boia. Lá, meu parceiro, que é mais liberal e tudo mais, a gente fica um pouco mais... O Front, mano. O Front, mano, eu não posso falar aqui na amarelinha. Mas é tipo aqui, mano. Tipo, abrir tua live, mano. Tua live é boa, cê é louco. Cê tem que ver na boia. Afinal, a boia a gente é mais extrovertido. Vou baixar a boia, eu desistalei. E lá, a gente dá uma renda da base, porque lá é mais liberal, né, mano? A sua live lá na amarela. Mano, tipo assim, eu não posso falar de que ele faz live pela amarelinha, tá ligado? É complicado. Manda uma mensagem lá no Insta pra mim, que eu vou te mandar o link, ele tá em live agora. Fala que eu mandei um beijo pra ele. Beijo no popô. Ô, mano, é cinco popô. 22? Aí, babalha. Ih, o Fuggy vai ficar lá dormindão. Vai, Fuggy, minha essência é de perto, doutor. Ah, os caras mostram que eu tenho minha essência pra perto. Os caras vêm ruxar em nenhum doente. Bora, que... Quem disse? O cara tá comigo, tá comigo. O cara desceu pra esquerda. Sai, Plutão. Tô nem te vendo. Sai daqui. Vocês não precisam de mim, cara. Só de mim. Se eu for, eu vou fazer um estrago. Ela vai de bocão, Davido. Vai se... Se, ó... Ele tá atrás da perua. Como é que é do outro lado? Aí, ó. Não, eu coloquei gelo pra não acertar o tiro, velho. E esse gramado acertou o tiro ainda. É. Aí, ô, Eric, manda mensagem lá no meu Instagram, mano, que eu vou te passar a like aqui. Eu não posso falar o nome da plataforma que ele sim. Muito complicada. Vou te mandar o link aqui. Davi. Oi. Você não botou pra usar esse esporte no público, né? Você tem quanto de andar, Davi? Eu? 23 e meio. Não, mano. Não coloquei lá, não, hein, pô. Cara, por que os caras ficaram pra puta com o disco? Não, coloquei no público, não, mano. Confia. Ó, tem uma esquerda atrás da primeira árvore da base deles. Pera aí que eu só vou apagar uma mensagem aqui no YouTube e já volto, pera aí. Tá aqui, pô. Apaguei aqui. Cuidão que esclarece. Tem uma esquerda, roxão. Tem uma esquerda. Tem uma esquerda. Tem uma piscina. Tem uma piscina aí, velho. Você não sabe onde fica a piscina, não? Não. Ali, ó, vou te mostrar. Ah, não, é o King que morreu. O que é o King? Tu não viu isso aqui. King, tu não viu isso aqui, tá? Oi, Elisa. Aí, Elisa, o carioca que eu te falei é o Pustão. Ele tá na calca. Dá uma paliza aí, então. Ah, pronto. Sobeu pra mim, ó. Que ela é carioca também, mano. Eu sou casado também, sabia? Não, mas nesse caso você tá trabalhando. É profissionalismo. Cara, vem me arranjar mulher quando eu sou casado. Não, pô. E você é corno. Oxi. Ah, sempre assim, né? Que eu tô pergando ela todo mundo. Vai, ela te dá um tiro, King, vai. Eu nunca vi alguém matando o Pluton quando eu tomo a... Como que era? Era Pluton também, né? No jogo, não era? Peraí que eu vou de todo mundo. Não, mas de cria, Pluton, você tá trabalhando. Você tem que ser legal com todos os coleguinhas da live. Eu tô brincando, só. Ai, 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 eu tava endireitando o meu fone. Corno. Tá, porque tá tão frio, tá em cima de uma porra, tá em cima da porta. Ah, aquela porra, acho que é jogo de parkour. Adora subir nos bagulhos. Gosta de trepar no ferro. Quase. E o outro aqui, ó, dando a volta. Ô, Lisa, na moral, eu te mandei mensagem no jogo lá, você viu, Lando? Depois você tem que mandar seu ato, mano, bagulho de flocar no grupo. Ela acabou, tem dois costas, tem dois costas, tem dois costas. Tem uma ali, ali, tem uma costa de esquerda. Esquerda! Não, direita! Que que é esquerda, que que é direita, porra? Deitei o cara ainda. Ai, tá, pega-se esse pinante do cão. Tchau. Plataforma ainda. Ah, também do cara lá de cima. Porra. Ô, o bagulho de plataforma é chatão, mano, na moral. Se eu tivesse pegado a W, ele ia ver o que que era bom. Mas, ih, não dá, mano. Bora pra desabô. Ô, Lisa, você ainda tá bravo, você vê, porque eu te apliquei lá sem querer, no bagulho Zé, sem querer. Ih. Ela tava no X2, apliquei lá, eu só tava matando ela, mano. Ih. Foi sem querer, mano. Não foi intencional, não foi intencional, tá ligado? Tá ligado. Vai salvar. Já salve. Caraca. O que que eu não li? Era melhor ter ficado no gás. Tá bom. Não, tá, mag. Depois você entra logo, eu te mandei a mensagem lá, tá ligado? Era pra você passar no seu número pra mim, depois da live. Pra mim te colocar no grupo dos moderadores. Sebradinho, a gente tá resolvendo as paradinhas das live lines, ao menos o B.O.zinho, entendeu? É bom que a mão seja moderadora, que você já fica apa da situação. Dá um pin. É, que eu vou cá, porque é arma. Você não tem arma, não? Toma aqui, ó. Ah, eu roubei, eu roubei, tô nem vendo. É. Enfim, eu não vai ser sábado. Depois eu sou o carioca. É, é importante. Ah, não, mentira, que esse cara me sentiu todo ali. Como? Ah, King, lá do lado, ó. Não vou não, King, seu filho vai me matar. Tocou vizinho, com o vizinho, com o vizinho. Tava eu. Tava eu. Salva, salva, salva. O King, eu vou te mandar, eu vou te demitir, King. Não, mas realmente, vai. Por que você tá com aquela granada errada lá? Ai. Vou errar esses caras aí, mano. Tá com a granada aí, se maldade. Tô com a pistola. Tá com a granada, mano. Você tá nem com o vizinho pra jogar nele, das letras, com eles. Maldade. Por que você me dá dinheiro aí? Podia me dar uma... Uma aluna, né? Não, te dá um pão. Você falou pra mim, morri. Acabou a amizade. Não, fofo. Acabou a amizade. Quando você mandou eu morrer. Fofo. É. Nossa, eu tô perdendo nem a voz de dinheiro, William. Nossa. Ô, Lisa, você podia me mandar um milhão de reais na minha conta, né, mano? Porque eu ia gostar muito. Não, eu dei esse jeito. Oxe, cara. Que danada, mano. Oi, quem disse? Morreu já? Não. Opa, foi. Opa, foi. Opa, Daniel. Salve. Chegou, rapaziada. Chegou, chegou. Deitei. Ah, tá bom. Vamos andar de cria. Ah, meu parceiro. Por isso que eu vou te falar que você é melhor moderador do mundo. Ah, mentira. Eu tava no cover. Tô aqui em cima. Dá pra salvar. Cara, tá de grosso lá. Eu fui lá, só bugando pizza. Lembro do Free Fire. Fechou, manda lá. Tá de grosso lá. Ah, tá aqui nas minhas costas. Aí, flutão. Ah, meu benção. Sério? Tô precisando de irônica. Ah, qual é? Achei que você ia mandar mesmo, hein? Rapaz, eu fiquei até feliz. Eu ia largar até meu emprego. Só vou viver de live agora. Mó irônica do tu, hein, mano? Tá bom. É isso, chatinha. Minha moderadora favorita ser irônica. Eu pedi um aumento de salário. Tô triste. Ah, mano. Tá bom. É difícil. Tá bom. É. Acho que eu ganhei dinheiro pra fazer live, mas eu tô fazendo desgraça. Viagem é nem mim, não. Que gosto. Ainda não. Se eu pensei da... Ah, não. Se eu pensei do Gustavo, tá em jogo. Oi. Se eu pensei do Gustavo. O cara é bom. Ele pula e atira ao mesmo tempo. Ele é o bichão mesmo. Ele é o bichão mesmo. Tinha um nas costas também. É, tá difícil pra ter feito. E, Elisa? E o ato lá, não esquece não, mano. Tem de colocar um dos moderadores. Deixa eu crie. Eita, linda! Suas costas. Caralho, King. O mulador falido, King. Meu Deus! Ô, Plutão, quer levar o King pra tu, não? Plutão. Leva o King pra tu. Não, pera. Essa frase que eu falei ficou estranha, não é? Não, né? Ficou meio estranha mesmo. King! Tô brincando, King. Fala com a gente, King. King! 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 King tá pistando. O que 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 Fechou bem, me dá certo Tipo assim, meu pinguim Tá meio ruim de hoje, tá ligado? Tá gripadinho, ó lá, doente, para de tacar a granada doente Tem aquela seguida lá de cria, brava Mandou um beijo no popô dele Estão todos aí? Ai, o último tá aqui, ó, tá aqui, tá aqui o último Porra, me matou Boa, Plutão! Cadê o King, mano? Tudo silenciou nóis Boa, de cria, de cria, de cria Agora ele aparece no Free Fire, me dará aqui O que que você pegou? Você pegou a moedinha? Pegou emoji Ah, não, boa, de cria Doin Oh, qual é o doutor? Cadê o King? King, meu amiguinho Fica bravo comigo, não, amiguinho Tá brincando Oi, DZM, seja bem-vindo, meu parceiro DZM, o brabo Amigo seu? Ah, de cria Eu tô vendo Eu tô vendo a live aqui na TV Ah, tá, chega Era amigo teu Não é não Aí chega os comentários Tá de cria, tá de cria, tá de cria Família, quem chegou agora já segue a gente lá no Instagram da AvitTV Meu parceiro Compartilha a live Piasa do rato Uai, ainda não, mano Qual que é a piasa do rato, minha? Pera, deixa eu Vou usar aqui Vou deixar o meu Instagram Lá em cima Uma pensada melhor Eu vou tirar do Luz pro lado, né? Eu nunca tinha jogado no sol Beleza, o cara Ah, o cara mandou atos no bagulho, mano Ai, que gol, gente Será que vai te mandar um trava? Tô até vendo, hein? Ah lá Por que o rato não pega Por que o rato não pega Não pega o ratinho? Por quê? Por que ele pega Ah? Ah, não É, a plataforma lá dele é diferenciada Pronto, Davi, tu e pronto Bora, dale Por que ele pega a ratazã? Ah, beleza Os caras mandam bagulho, mano No jogo Os caras mandam o ratinho no jogo Aí é fã Aí é fã, chat Oi Peraí 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 que eu vou começar agora, mano Eu vou Peraí, chat Colocar entra Davi, tá me escutando Tô sim, tô sim, mano O que foi? O que foi? O que? Como assim, Plutão? Não entendi Camisa bonita, né? Você pegou o mestre, miserável É isso, é isso, é isso Desumilde, chat Quem pega mestre é desumilde Agora falta 49 pra eu pegar a elite Bora Olha, miserável Tá vendo aí, chat É isso aí, ó Pro todo desumilde Todo desumilde Falta o King da Pronto Oi, Zé Evacalha Você vai finalizar a live? Não, não, não Só pra adicionar Só vou contar do mano lá Já voltei Já sabe Só fui finalizar Só coloquei a intro, mano Pra adicionar o maninho lá Ô, Érica Eu fazia a live lá também Só que eu dei um tempinho, mano Eu continuei na buia, tá ligado? Gato É, isso De cria, né? Trollou Essa semana eu tava trollando ele Na live dele lá O Pronto Deu nada, né? Mandou uns Os no-nate Bora, King Meu irmão é mó gemado Nunca me deu presente Eu Que isso, mano Depois eu vou te dar um presente Vou te dar um código lá Demorou? Bora, King Que isso, cara? Ai, credo Depois que eu só uso uma, tá ligado? Eu tô de puta Amor da cruz Ô, Lisa Depois eu vou te mandar um código Oi? Que isso, cara? De cria Ô, mano Tem que fazer essa barba aí Quem que só acha? Ah, eu sei A barba aí Meia barbada É meio complicado, mano A minha cabeça, mano A minha, mano A cabeça do menino Seria Você vai Seria, mano Você vai tentar É na cabra Eu não Tu é, mano Não, tu que é Não, mano Tu que é, mano Você falou da cabeça aí O King não entrou De novo, King Meu Deus, King Entrou um frasão Frasão, frasão Frasão Pronto Bora, frasão Não, vai tomar nozão Morre no analógico Opa 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 Essa bala foi estranha Essa bala foi Opa Opa Essa bala foi estranha Opa Caraca Opa Opa Cara subiu em cima da cabeça da mulher, mano Sai fora Meu Deus, me ajuda Eu tô jogando com um louco Ave Maria E eu tô jogando com um cheatado, mano Tomei só uma Essa bala foi estranha Não, meia errada aquela bala aí, viu Sei não, hein Morre no analógico Ah, eu tava correndo retalho Toma Toma Cara, eu tava indo pegar a cor Flutão, você aplicou todita, velho Opa Eu tava indo pegar a cor Aí, aí, aí Tá Fofo Caraca Caraca Tomei costa e DTI Nossa Mostra Mostra Ah, eu vou ali Dá tempo de eu colocar um DTI Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Acho que dá, mano Tem, tem Eu fixei lá no YouTube agora Porque eu tinha esquecido Fofo É nem vindo Foi mal Eu fixei agora, fixei agora Eu tinha esquecido Ah, tá Quando acabar essa daqui eu vou lá te seguir Fechou, meu parceiro Vai acabar rapidinho Os caras é meio bom, sabe Meio chitado Meio chitadinho, tá ligado É, aquele Bala House Aquele Bala House ali é meio bom I am I I am 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 É, minha professora me ensinou a xingar em inglês, tô nem vendo E eu acho que tem um xingamento Eu rio da minha professora falando Que isso, mano? O Robinho Eu me peito Ele sinto E aí eu vou alívio Que isso, mano Que isso, cara E aí eu salvo Nossa, tem um Ele tem um O Robinho O Robinho És um Meio É O Robinho Não tem um Eu deitei sem querer, não deu pra levantar depois. Esse cara é meio diferenciado, cuidado aí. Ativa o hack, Plutão. Ativa o hack, Plutão. Ativa o hack, Plutão. Ativa o hack, Plutão. Ativa o FX444 Nobru. Novo hack que tu lançou. Nobru. Mano, olha onde é que eu tô. Tô tomando tiro, véi. Caô. Ô, Liz, dá esse DH aí, mano. Pode silenciar o spin, mano. Na moral. Os caras ficam pondo o link de site por rua, véi. Isso aqui é live infantil, seu animal. Isso é burro, é? Não, pera. Live infantil também não, né, mano? Só eu que entro com o pavacalhão. Não, que isso, pô. Você é meu irmão. Você pode. Ah, mas não. Ah, para. Para, 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 para. Não é possível, mano. Não, mentira. Pra mim é, mas não é. Pra mim é. Pra mim é. É mesmo, é. Você na casa aí, perazão. Tá bom, velho. Um frazão. Frazão. Hum, frazão. Tá no YouTube, o cara? É, eu já silenciei lá, já silenciei lá. Porfa, swap, swap, swap. Cara, o que que esse cara tava pensando? Mano, vou ter que jogar de AK, mano. Tô me vendo. Eu também, cadê? Olha que carro errou. A casa é bonitona, né? Minha, a minha AK é branca. É, olha. A minha é branca. Beleza. Eduardo, mano. Tu fica do lado de quem? GB ou Serol? Mano, tipo... Eu nem posso falar sobre essas paradas, mano. Tipo, os dois tão errados. Certo? Os dois tão errados. Os dois tão errados. Os dois tão errados. Por quê? Os caras não trabalham na Garena. Eles trabalham pra Garena. Ou seja... Não, perdoa. Ou seja... Os caras é meio bom, eu tô te falando. Ou seja... Não adianta um querer ficar do lado do público. Não adianta outros querer ficar do lado do outro público. Porque os dois tão errados. Os dois tão errados, mano. Sabe por quê? Os caras não trabalham na Garena. Eles trabalham pra Garena. Ou seja... Caralho, mas tá difícil. Meu nome. Mentira. Meu Deus. Agora fiquei puto. Ô, Davi. Oi. Davi? Oi, oi, oi. O tiro não conta, mano. Dá mó raiva. Se ele passar antes do gelo quebrar, eu mato ele. Ah! Você já já fala. Ah, o cara tava aqui, velho. Tô de 14 no outro ainda. Entendeu? Tipo, chatinho. Não adianta os caras querem ficar do nosso lado. Não adianta os caras querem ficar do lado da Garena. Por quê? O influenciador não trabalha na Garena. Eles trabalham pra Garena. Ou seja... Igual você trabalha na empresa. Beleza. Um exemplo. Pegar o meu. Trabalho no supermercado. Beleza. Eu tô lá de boa fazendo o meu trânsito. Opa. Aí os caras falam. Não, vou dar um telefone. Pros funcionários. Aí chega na hora. Olha lá. Não, só vou dar um pra um funcionário. O que a gente vai poder falar? Nada. Por quê? A gente trabalha pra eles. Entendeu? Querendo ou não, mano. É a regra deles. A gente não pode fazer nada. E outra. A gente sabe que a Garena sempre trollou a gente. Tá ligado? A gente... Deixa isso acontecer. Não é de hoje não, mano. É de tempos. Tempos. Muito tempos. Tá ligado? Exatamente. O erro, mano. É de quem joga. O erro é dos jogadores. Tá ligado? Por sempre a Garena fazer besteira com a gente. A gente não fazer nada. Entendeu? Não adianta a gente querer fazer alguma coisa agora. A Garena já é grande. Nada que a gente fazer vai falhar a Garena. A Garena sacou o seu problema, velho. Exatamente. Essa é a regra. Tá minhado esse marcado aí. Muito minhado. Minato, esse marcado tá minhado. O moleque te pediu em namoro? Abre, Maria. Vou ficar com ciúme, mano. Foi feito. Não adiante. Meu marcado aqui. Então, guarda aqui. Meu marcado. Meu Deus, velho. Que vagabundo. Mó raiva, cara. Não é mal. Tô bugando o pixel, no caso. É, ele é bugador de pixel. A gente do caralho que caiu. Não, mentira. Isso é mentira. 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 Aí você põe mentira. Esse cara deve ser emulador e usar alguma coisinha, certo? Não, não tem base, não. Não, mano, o cara tá minhado atrás do gelo dele. Então, usa alguma coisinha ou nada. O cara é bom, o cara é bom. Toma, vai. Mas, entendeu? O chat é isso, mano. A gente trabalha... Eles trabalham pra garena. E outra, aí. Quando um funcionário bate de frente muito com a empresa, ele vai ser demitido. Infelizmente, é isso. Aí, se o cara perder um influenciador, vai quebrar a ferramenta do cara, mano. Infelizmente, tá ligado? Mano, só que tipo, a garena tem influenciador em todo lugar dele. Mano, esse cara não morre, mano. Esse cara não morre, velho. Eita, porra. Tá tudo certo. Bom, pelo menos vão dar uma log de graça. Mas, velho, tá bom pelo lado. Na verdade, são cinco personagens que você pode escolher. Não, tá. Menos mal, né, mano. A garena sempre comete um erro e depois faz alguma coisa pra arrumar. Aí, os jogadores fazem o quê? Aceitam? Deixa passar? Não, nada aconteceu e aceitam. É tipo isso. Sempre vai ser isso. Por isso que ambos os lados estão errados, mano. Por quê? Trabalham pra garena, não na garena. Vocês têm que reclamar, tipo assim, bater diferente com quem... Como é que fala? Quem trabalha na garena, não pra garena. É totalmente diferente esse parado aí. É, minha opinião é essa. Tipo, isso, tipo assim, vai ficar... Ah, vou ficar do lado do cara porque ele defende a gente. Mas, o que aconteceu? Ah, é, o Plutão tava fazendo um bagulho. Eu vou ficar do lado do GB porque ele defende a gente. Ah, vou ser hipodrocerado porque ele não defende a gente. Não vai adiantar de nada. Vai resolver, resumindo. Vai ser a mesma coisa, mano. Infelizmente. Por isso que eu não tô do lado de ninguém. Por isso que eu não fiquei do lado de ninguém, tá ligado? Foi errado? Foi. Infelizmente, foi errado, né? Peraí, shake. Cadê o... Ah, o Plutão, né? Ele caiu. O menino lá sumiu. King, cadê você? Entendeu? Então é isso. Aí vai ser a mesma do lado. Vou ficar do lado dele que protege eu. Ah, vou ficar do lado dele porque ele é o único. Mano, tipo assim, pra mim, o Serol é o melhor streamer que tem. Ele, o Piozinho e tudo mais. Não nego. GB também é um ótimo streamer. O Serol ficou pesado. Sim, exatamente. Ele errou nessa parte porque ele não moderou as palavras. Mas, tá ligado? Eu até, eu mesmo. Continuo respeitando o Serol porque ele é um ótimo streamer, mano. Um ótimo profissional. Tá? Ele falou assim, eu não tinha trabalhado com o Jean. Vai trabalhar. É, como é que fala? Né? Vocês têm que se ferrar mesmo. Mano, escuta o chat. Tamo, tamo. Opa, doutor. Tamo no Discord, mano. Ah, Discord? É, não fica de bola, né? Fica na capital de obrigada. Oi, e a camiseta, rapaz? Oh, só eu sei que deu um ok, mano. Então agora o resto não deu. Infelizmente é isso. Tem que esperar o restante e falar alguma coisa. Ah, não. É complicado, gente. Ah, é difícil. É difícil. Tá igualzinho. Oi, boa parte. Caraca, me bloquearam. Beleza, eu vou lembrar disso aí, hein? Tô nem vendo, hein, mano? Tô nem vendo. Eu quero que me desbloqueie e mande mensagem depois. Eu quero que me desbloqueie e mande mensagem depois. É, como é o tipo de desenho, de desenho, de desenho. Ô, o rosto, mano. Ah, minha cabela tá mal bagunçada. Depois eu ligo a câmera. Minato, coloca o de Minato. Minato? É. Minato é perifício. É Minato. Respeita o Minato. É isso, irmão. É isso, irmão. Me bloqueie e depois eu quero que mande mensagem depois. Ah, oi. E aí? E aí, caramba. Tô nem vendo, caramba. Fica amado. Não, mano. Ô, na moral, eu tava numa fase ruim, pô. Fui desabafar com a amiga minha. Beleza. Não deu nada. Aí! É isso. Tô nem vendo. Vou continuar minha live, tá ligado? Depois eu ver isso aí. Tô nem vendo. Mas eu acho paz e bagulho, tá ligado? Eu preciso. Todo mundo precisa, eu acho. Não é que eu preciso, tá ligado? Cadê? Ah, e aí? Você tá bem? Ô, como é que vai o canal, mano? Tá de boa. Não aparece um. Tô nem vendo, tá não. Vou focar no meu progresso, no minhas live, entendeu? Vou fazer live, live, live. E é isso. Os caras estão em cima, mano. Achei que eles estavam embaixo. O que é que eles estão em cima ou embaixo? Em cima ou embaixo? O que é que eles estão em cima ou embaixo? Ô, o Gorgin. Em cima. Boa! Quem matou? Boa! O que é isso, Mardinha? Joga um fino, hein? Eu levei meus dois, eu tô suave. Agora é com vocês aí. Agora eu não preciso jogar mais não. Ih, W2. Eu tomei bom sim, Gm500, viu? Ah, bem de águia, né? A gente não de águia. Não, mas de águia eu sou ruim, rapaz. Ah, é a mesma coisa aí. É não. É sim. A águia é mais léfica, porque a M5 também é pesadinha. Não, é o contrário. É o contrário. Não, eu não vou comprar arma não, vai ter de M500. Eu to de águia. O que é que eu comprei colete? Não, pensa boa. Não, eu mato ainda, sou bom. E vãozinho. Fernandinha, cuidado aí. Bora aí. Vai por aí que eu vou por dentro aqui, beleza? Pelo menos se eu morrer, você mata o cara e me salva. Caramba, velho. Falou certo, hein, Minado. Ei, Minado, ei, mande o pau pra quebrar. Eita, porra. Por Deus. Nossa, velho. Ô, mano, eu sou o pior na foto. Ah, Elisa, o cara é gado? Que isso, hein, mano. Arrumou um web da morada, hein. Nem vendo, hein. Insana menina. Eita. Deixa o like pro canal, mano. Cadê a Cinti? Cadê a Cinti? Cadê a Cinti? Cadê a Cinti? Eu tô no seu... Ih, Nerfaro, Nerfaro, Gordinho, Nerfaro, Gordinho. Nossa, velho, que nojo desse cara. Mas vai morrer pro Guido, né? O cara entrou... O cara viveu de... Ai, ai, ai. Ô, Roliz, ainda bem que eu não sou o gado, mano. Cê é louco, tio. Como é que eu não sou o gado? Nojo, mano. O cara entrou dentro do Guido. O cara é diferenciado. Peraí, cês levantaram a mantinha? Que hora? Ou foi eu que levantei aquela hora? E fita. Bora, rapazes de radar. Poxa, eu errei sempre o que a gente fez. Cê não complica. Preciso de equipamento. Pô, rapazes de radar. Poxa, cara, muito chato aqui. Acorda, acorda. Poxa, 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 poxa. Poxa, poxa, poxa. Dá pra salvar, dá pra salvar, Boudin. Valeu, Boudin. Tô, velho. Ai, o cara pulou aqui. Ai, foi mal, gente. Não vi os caras pulando aqui. Ô, meu pai. Foi mal, mole meu, mole meu, mole meu. Pra quem tá descendo? Plutão, cê voltou? Ô, Plutão, parece que a sonete caiu. Davi. Oi. Faz live é quanto tempo? Nunca. Ah, mano, tenho que uns três anos já, mano, que eu faço live. Faz muito tempo? Tem uns três anos que eu faço live. Três ou seis? Três, três, três. Tipo assim, eu faço um pouquinho. Tipo, o que me quebrou, mano, foi a mudança de plataforma, tá ligado? Aí eu fazendo uma plataforma, depois eu ia pra outra, aí me quebrava um pouco, assim, das plataformas. Aí eu não consegui um público fixo, mas agora eu fixei na boi e no YouTube, tá ligado? Eu tô mais de boa. Aham. Aqui, os caras... Três, três, três. Três comigo, né? Tá todo mundo minhando. 20 de vida. Agora não tá minhado mais. Nossa, porque eu sei que é brasileiro aí. Tinha um nas costas, salvaram o que eu tinha. O cara ia dar uma volta, pô. Tive que ter reposicionado, dei móvel. Preciso de equipamento. Nossa, que muito mole agora, meu dedos. Beleza, depois de volta. Tô de carapina, mas um capa sai. Mano, olha o meu dano. Olha onde eu tô. Mano, eu tô merda. Tá aí, último, mano. Meu Deus. Olha o dano. Eu tô vendo. Morri, chat. Tô nem bom. Ah, caô com os caras. Nossa, e que nem turma esse cara aqui, meu. Bem mole. Nem turma. É ruim de alguém. Já falou que já nasceu. O que é isso, Liza? Oxi. Pô, mas eu preparei cheio de gado mesmo, normal. Muito normal. Não, mas deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Vou dar uma hora negão, outra hora negão. Tô falando que eu tô sem incêndio. A taxa vai descer pra zero. Crede. Nossa, não. Nossa, não. Que porção. De 80 pra zero. É o que, Plutão? Nossa. Eu senti o espirro aqui. Eu tô bagulho no resultado do CS rank ainda. Como é que tá chegando? Olha o que é que mandaram no meu global. O global é estranho, mano. Eu parei de ler global na live depois que eu vi umas paradas pesadas aí. Viu, mano. Foi incrível. Sério, é meio diferenciado aí. Eu parei de olhar global. Deus, cadê por quê? É, tava rolando muitas vezes parada aí. Acabar... Me quebrou tudo na live. Então a live toma uma strike, tá ligado? Nossa. Cara, eu fiz tanta coisa errada. Eu já fiz tanta coisa errada na live, tá ligado? Nunca tomei strike, cê acredita? Nossa, eu já abri live, mano, né? Por uma live, mano, na RG Lipe. Eu abri live, mano, na RG Lipe. Avis, só calma o jogo também. Ah, tá, foi, mano. Mantei três comigo, tá ligado? Eu vou rodar aqui sozinho, certo? Como é que eu tô vendo o bagulho aí na live, cê, mano? Vou tentar pegar uns bagulho aqui, peraí. O cara é que entrou. Tô pensando... O cara é que entrou. 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 Ele foi nesse cara, velho. Morreu. Ele só... Ele só... Você quer ajuda? O cara é que entrou. O cara é que entrou. O cara é que entrou. Você está apelando, miserável? Elisa! Poxa, o coração é mesmo, não entendi. Eu sei que sou seu ídolo, mas eu também te amo, Elisa, tá ligado? Tá sozinho pra tudo. Traba. Cara linda. Me acessa tão horrível pra perto. Me acessa pra perto até que é boazinho. Agora pra longe que é bem bonzinho. É a melhor moderadora, tá ligado? Tá aqui na live todo dia aprendendo nós. Tá melhor. Tô de média longa. Hã? Tô de média longa. Tô de média longa. Iiiiih, fio. A gente já desde o primeiro dia que tava na live, irmão. Ela sempre fez a boa pra nós. Ela chamou um monte de gente pra participar das lives. Ela é a melhor. Eu sumiu. Ela é a melhor. Eu posso se não askeda. Talvez, eu morri pra mim. Ah, mito pistola. O caralho me marcou de uma pantelaada. ai eu buguei ai eu buguei mano dos caras aqui ó confio confio olha essa mini u porra ai não é possível mano eu nunca vou achar assim tá regordindo o gás mesmo vai morrer pro gás não é possível se eu não tivesse errado o hude eu tinha feito a boa ali morrendo pro gás vida de morro vida de morro né Né? Pensa Gordinho, não gás não, Gordinho. Pelo amor de Deus. Já parquei, pide volta. Ué? Vocês estavam descendo? Bora. Entendi errado. Oi? Entendi nada que você fala. Eu falo errado, não deixa baixo. Dei dois capas no cúmulo. Meu Deus. Meu Deus. Tem um cara aqui, dois caras aqui. Eu salto três caras aqui. Só os quatro lá. É aqui embaixo. Finaliza, mano. Joga muito, ó. Só mais um. Eu confio. Ele tá até calado. Tão concentrado. Tão concentrado. Ai, tomei na cara. Tô bom muito. Tão concentrado. Deixa até o like, mandando pra garagem. Nossa, mano. Tô puto que eu peito. Dá uma raiva, quanto acontece. E eu to tentando vai dar certo, se não dá certo. Não, vamos lá do lado dar certo, confira. Ué, fiquei do lado dele. Rapaz, que caralho de cria isso. Só aquele comentário do streamer lá, meu parceiro. A maioria dos caras da buia foi embora. O povo da buia foi embora. Gostaram não da minha opinião não. É isso. Nossa, deu um capão nesse cara aqui ainda. Bora, blutão. Bora, blutão. Vai, blutão. Liza, cadê tu mesmo? Tá gadiando o cara que te gadiou, né? Eu nem sabia. Tchau. 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 Quando eu entrei, cês começaram a perder. Nada, nossa, que eu visto, tá resenhado, só de boa, só alegria. Vou colocar essa blusa aqui, que essa blusa tá me ameaçado, maldade. Bota a culpa toda hora na skin. Lógico. Não tem ideia, vai dar azar. Suas lives lá, tá que hora, mano? Oi? Suas lives lá, tá que hora? Valeu, é duas e meia, três horas, às vezes até dez da manhã, varia muito. Entendi. Tem dia que eu gravo, igual, quarta e quinta. Eu fiz 24 horas. Não, 24. 12, 12, 24, 25, 26, 27, 28 horas. 24 horas de live. 28, 28 horas de live. Ó, o mano acabou de me chamar aqui, bora essa linha. O que é? Vamos ver. Ixi, cadê o putão? Ixi, o putão foi tirado. Tô vendo, isso vai entrar no esporte dele ali, rapidão, peraí. Peraí, putão, vai sair. Pergunta pro pai, o que a mamãe tem embaixo da saia? O pai responde, o paraíso. O filho então pergunta, o que o senhor tem debaixo das pernas? Debaixo das pernas, meu Deus, meu Deus. Dentro das calças, papai. O pai responde, tudo alegre. Tem a chave do paraíso. Então o filho vai e responde. Troca a chave, papai, porque o vizinho tem a cópia. E aí, cria, e a boa para hoje? Salinha agora. Agora? Agora. Agora? Quem vai criar, eu ou vocês criam? Criam. Demorou, vou criar agora então. Beleza, cria. Fechou, fechou. Tá dando aquela salinha lá de graça? Peguei. Azul? Aham. Peguei. Vai criar. Ô, THG, vamos jogar um gladiador aqui enquanto isso. Podem pegar a salinha também? Eu já peguei, é fácil. Ah, não, então eu vou pegar depois, que daí a gente vai criando aí. Não, fechou, fechou. Peraí, deixa eu preencher. Almoço comedor de queijo, velho? Corno conformado, filho. Corno conformado, filho. Conformadaço. Já deu até briga. Azul também, boa. Eita, tobogã preparado. Desce, já desce. Ô, tudo bom? É aqui que o meu passagem pro tobogã? É aqui mesmo. O seu nome tá aqui na lista VIP aqui, entrada grátis. Ô, meu meu. Olha, que precedente. Desceu lá. Você não fez, né, Cléber? Se você me matou, tem certeza que você fez. Eu não fiz ela, mas eu fiz três cama preta. Cama preta tá bom. Eu não fiz a rosa, mas eu fiz preta. É porque a rosa não tinha lugar onde colocar na casa. Ia ficar estranho a casa rosa lá dentro de casa. Aí eu fiz três cama preta. Quem? Quem que é? A Queen? Aham. Você falou de rosa, eu já sabia que era a Queen. Não, quando ela entrou no mundo, a primeira coisa que ela fez foi uma cama rosa. Pera aí, rapidão. Deixa eu voltar pro DC com o mano aqui, que não tem o mano comigo aqui. Só um minuto. Eu já vi. Pô, é a Queen faz tempo que não vai na live. E aí, voltei, voltei, voltei. Aí, maninho, vou já... Já vi? Opa, acabei de voltar, acabei de voltar, acabei de voltar. Aí, tá ligado? Vou jogar um x1 com a rapaziada da guild aqui, mano. Agora eu também te volto, fechou? Não, beleza. É nóis, maninho. Obrigadão, mas eu... Fica por perto aqui, eu vou já voltar agora, né, mano. Beleza, lá. Você tá aberto aqui. Fechou, maninho. Valeu, muito obrigado, maninho. Tamo junto. Tamo junto. É nóis, é nóis. Aí, eu vou se rastejando, fi. Já pode criar, já? Olha a movimentação do menino. Blau na cara. Que tapa. Nova aqui. Jogabilidade. É, é, é. É a jogabilidade do gato, né? É, é, é. Você tem o palito? Não. E o palito você tem? Já falei que não. Pô, se você me perguntar mais uma vez se eu tenho o palito, vou dar um tiro na sua cara. Você tem uma arma? Não. Não. E o palito? Ah! Mas, não, a arma tem que botar tiro na cara, né? É verdade. Né? Dá nem coisa. Você tem manteiga? Você tem manteiga? Ô, Leona, é, é. É a jogabilidade do gato. É, é. Você tem manteiga? É, é, é. É, é, é. É, é. É a jogabilidade do... Tudo lindo, filho da lenda. Ai, carica. É um pro play, é. O Cidricar vai brigar. Pegou um milhão, filho, de cria. Ela pegou um milhão de cria. Cadê o Davi? Criou? Peraí, se eu tô abaixando os preços das armas aqui. Coloca pra entrar em um emulador. Pode deixar normal. É só a gente mesmo. Eu disse que era bom, mano. Eu já fiz errado. É, é, é. Olha, eu lembrei que ela levei também. Tô me juntando aí de coração. Que não me segue no Instagram. Vai lá seguir no Instagram lá, tá ligado? E é nóis. Vamos a partida vale tudo? Igual os jogadores lá. Vale granada, vale tudo. Você tava no dia que a gente fez a salinha valendo só de mina, mano? Você tava no dia, Fonte? Hein, Fonte? Oi. Você tava no dia que a gente fez a salinha só de mina terrestre? Sim, sim, sim. Na sala azul não foi ainda? Foi, foi na sala azul. No mapa, aquele mapa abertão, não é? Foi. Valeu, Laguinha, pelo follow. Tamo junto, mano. Eu guardei aquele mapa, eu tenho aquele mapa até hoje. Descifalido? Que isso, Elisinho? Tu é a lenda, pô. O menino vem, vem correndo e diz à mãe. Mãe, você é uma mentirosa. Mas por que você diz isso, meu filho? Você diz que meu irmãozinho era um anjo. Eu joguei ele pela janela e ele não voou. Ai, Calica. Ai, Calica. Caraca, vai descer. Vai descer. E a Nike, sobe, mani. Vai descer. Esse daí levou a pedaleza, aquele bagulho lá de... Quando nasceu, o médico tacou o pote e disse, voa é dragão, fica no chão, é bosta. Vai direto pro asco. Vai direto. Vai direto com 5 segundos no arco. Olha a Nike. Esse aí. Depois vai pegar a pedaço do arco. Como é que é o seu Nike? Eu esqueci. Esse código aí tem munição infinita. Caraca, sério? Eu não sabia não. Não, mas agora eu já criou a sala já. Que código? O código aqui, Free Fire, que você colocar na salinha, a salinha vai com munição infinita. Deixa eu ver na tua live. Manda ela pra lá e depois lá no grupo lá. Pega ela na minha live lá. Tenta colocar. Tenta colocar. É isso aí? É. Ah, vamos jogar essa linha aqui, depois a gente faz. É que a gente não vai jogar X1 mesmo, a gente vai jogar a sala normal. Mas é bom salvar o código. Vou mandar no WhatsApp lá. Eu vou mandar. De leve lá, vou mandar. Eu vou mandar. Já mandei, já. Já mandei. Mandou? Mandou aí, tu também. Mandei, que eu tô com o bagulho aberto aqui. Mandei. Valeu. Pode jogar? Eu não sou hack. Ah, mano. Segue nós aí, Deltan. Faz uma boa. Vai eu e o mini mesmo? Sim, sim, sim. Então tá. Mini, vai pra gastar, hein? Tipo, é um X1zinho nosso aqui, rapazé. Mas agora a gente libera pra todo mundo jogar. Ah, pode liberar sim o mini também daqui da live que ele entrar. Eu esqueci o... O... Vai tola. O Lzinho. Os Lzinho. O Lzinho, na próxima vez, mano. Não tinha que ter esquecido de tu, mano. Aí, eu vi. Ah, o Davi não colocou a loja competitiva. Ah, tá tudo aqui. Ah, ele não selecionou a ump. Tem ump aqui sim. Não tem ump. Nem ump sim. Ah, em P5 tem. Não tem nenhum ump, nem ump. Nem ump 10. Acabei com essa arma aqui. Vamos ver o que é. Pô, irmão. Foi mal, minete. Tá fraca. Por isso eu tinha saído. Ô, já... Bora jogar. Bora jogar, rapaz. Olha, quem tiver na live aí. Beleza, ô, mano. Nossa, e esse mapa aqui, Galá Seca, do Davi? Dá perto, Galá Seca. Não posso xingar hoje. Ah, qual foi? Outra aqui, Gm14, velho. Caraca, velho. Eu deitei o front sem querer. Ai, pegadinha. O príncipe. Que isso, príncipe? Pode jogar uma depois? Pode ir 5. Pode ir a próxima você. Deixa o elizinho, hein, tá, galera? Na live do Davi também. Chate! Já segue a gente em chat. Já compartilhei a live aí, família. Tamo quase batendo aquela média diária aí, mano. Ó, agora vocês vão ver os capas que eu vou dar pra vocês e dar a live aí, né? Vocês vão ver. Não vai não. Vamos ficar uma piada. Beleza, Girona. Vai lá. Deixa o like, se inscreve no canal, tá compartilhando. Mano, é que vem ter a live simultânea no YouTube também, hein, chat? Vale tudo, hein, vale tudo, hein? Vale tudo? Cadê minha dúvida? Vale mesmo. Se inscreve no canal, compartilha com seus amiguinhos. Chama os amiguinhos. Porra. Tá, pega. Finaliza esse doente. Poxa, é granada, miséria. Vale tudo, sim. Vale tudo, é ferrado. Não tá dando. Não bota. Não peito indo embora. Ah, o cara é todo inveia, meu Deus. Sabe pra mim, Gerson, salve, Raico. Galera, quem vai querer jogar essa linha com nós aí na próxima aí, ó? É chato. Quem quiser jogar essa linha já compartilha lá, é meio família. Bora fazer a boa. Vale tudo. Deixa eu pegar uma magia espécie, então. Lembrando que tá rolando o tesouro e box aí, galera. De cor de diamante também, ó. Já acaba aí, ó. Aí você vê quem ganhou. Mas diamante, 18 pessoas tá participando só. Agora as outras, assim, 100, 115. Da Xenida, quem quiser ganhar diamante tem... Da... Da... Ah, para de olhar na live, zero. Não tô olhando na live, não, viado. É o C, é por causa da sua skin. Ah, pra escutar também, é. Não, mas eu tô tirando não, eu nem tirei ainda. Atirou sim, lá de trás do contorno azul. Não, foi o Príncipe. Não é? Ué, o Príncipe não usa skin do Príncipe. Ah, como, cara? Como que esse cara não morreu? É do Príncipe, velho. Faz isso, tá. Finaliza não, mano. Vai que o Príncipe ganhava. Aí a gente tem que comprar mais arma. Cara, foi, 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 foi. Se apagar a sua tag, a gente é que ele tá meado. Tá meado, tá meado do Príncipe, mano. Deu várias balbas usadas no peito dele. Tá, não. Tudo sem, tudo sem, tudo sem. Mata ele, mata ele. Ele rilou. Você ganhei mortal? Tô. Ué, cadê minha moderadora? Ó, Lisa, tá na live ainda, Lisa? Sei lá. Não, a Lisa. Poxa, reviveu o front ainda. Com o peitão, filho, de cria. Caraca, reviveu o front ainda, mano. Que fico errado, hein? Claro, claro. Opa, mano, você é pro play ou streamer? Mano, eu sou streamer da Real, sou streamer. Ah, pro play? Jogando de jeito aqui? Tá amarrado. Deixa jogar a próxima? Claro, pode sim, pode sim, pode jogar sim. Valeu por ter seguido aí, mano. Tamo junto, é nóis. Valeu de coração. Tô nisso, mano. Tô ansioso pra começar em o time da Real aí, tem varã. Parece galerinha que tem um nomezinho aí, no cenáriozinho aí, tá ligado? Ô, o time da Real agora tá todo mundo aí, né, viado? Promete, promete. O profeta tá como coach da Arise, né? Mas o profeta coach da Real. Ó, a todinha aí, aquele, aquele cara, ó, é, é, foi de bola, né? Ô, TGG, passa a corre pra mim. Ah, tá. Ele tá aqui comigo, pro mercado. Tá, eu vi tu. Vai, já tá o cara aí. Ô, não vale o bagulho não, véi. Vale sim. Ah, vale tudo? Vale, vale sim. Ô, 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 ô. Caraca, Davi, não, nem te paixou, viado. Tá fica, viado? Você já tá na real como streamer há quanto tempo? Mano, eu tô na real como streamer desde junho. Caraca, velho! Feliza, tá aí, velho? Boa! Sentindo minha falta, né? Claro, tu é a melhor do mundo. Me desfazer. Graba. Mas aqui não desfazer não, motanque, né? Mete o louco. Desde junho, meu mano, eu tô na real como streamer. Pronto, eu tô puto, velho, que eu gastei todo o meu quarto, eu achei participante, vou de boca no nível nenhum. Condenado à morte, esperava a hora da execução, quando chegou o padre, meu filho, vim trazer uma mensagem de Deus pra você. Perca de tempo, seu padre, daqui a pouco vou falar com ele pessoalmente. Algum recado? Tá horrível, velho. Tem dente, velho. Esse cara não tem dente. Ai, eu. Calma, eu tô tendente. Tá tendente. É o quê, bicho? É o bicho bem feio. É o bicho bem feio. Opa, salve Tati. Mas de front, na real você vai longe de cria. Ó o corn, tá agradando a mãe pra ver. Ah! Ah não, viado. Meu Deus, mano. Ó o Davi aqui atrás, na nossa costa, mano. Calado! Não fale nada! Não fale nada! Tá de marola ali. Ai, viado o Davi tá lá atrás, né? Eu tô muito ruim com o Meg 7, mano. Vale tudo! Vale tudo! Vale tudo! Tô nem vendo! Tô nem vendo! Vale tudo, chat! Vale tudo! Aquelas crocances, aquelas crocances, né, Tainá? De cria! Ah não, THG. Puxa uma double bite aí. Tá amarrado. Preciso puxar, nós morre. Ô chat, eu sou muito ruim, mano, com o Meg 7, mano. Eu vou prender o jogo de Meg 7, mano. Eu vou prender, velho. Eu sou horrível com essa arma, mano. Eu sou horrível com ela, horrível. Pai, só dá peito. Eu nem vendo. Horrível com ela. Não, mas eu queria, tipo... Porque quando você pega ela que você consegue subir os capas, o cara morre rapidão, mano. Mostra desse mapa, velho. Olha aqui. Ah, o príncipe aqui. Olha o príncipe ali. O príncipe tá fora. Opa, Gustavo! Salve, Mani! Tá do lado, já? O cara tá aqui comido. Não contei nem ele lá pra frente, na barriga. Vai ficar me caguetando mesmo? Porra, é sempre na caminhada, todo dia, né? Tem que ter um ponto de cadadinha pra ser um. Uh, desgramado. Meu Deus, ainda havia o peito, tá? Agora é tido, né? Final dia de MFF. Opa, da viseira. Ô, bom. Ai, barretão miserável, barretão, velho. O que esse aqui tava debaixo? Nossa! Meu Deus. Que bacana, velho. Ah, qual é? Opa, Alô, Anderson. Pode me dar o aloque, por favor? E, mano, agora eu tô sem cadiguinho, pô, de diamante, tá ligado? Só que eu já finalizei os meus por hoje, mano. Só amanhã. Eu vou finalizar quatro minutos, né? Mas, tipo, agora eu tô sem cast também, mano, pra ajudar aí, tá ligado? Mas a próxima aí, se tiver a oportunidade, nós tiramos aí, mano. Ai, tá cedo. Isso é boa. Troca! Quem chegou agora, já compartilha a live, família. E sejam todos bem-vindos. Se ele tá esperando a hora da morte, ele disse que o padre perdeu o seu tempo indo falar mensagem de Deus pra ele, porque ele já... Tá. Ele foi pro vaso. Se ele tava esperando a hora da morte, ele disse que o padre perdeu o seu tempo indo falar mensagem de Deus e ele já ia morrer. Ele já ia morrer e já ia falar com Deus pessoalmente, tá ligado? Eu entendi, eu entendi. Agora eu fiquei aqui bugado, tá ligado? Fiquei bugado. Vou entrar. Beleza, entra aí, galera. Pensei que ia ficar até de manhã e ia acordar de tudo pra vir aqui. Não, tá. Eu vou ficar até quatro e meia. Vou fazer mais uma hora e pouca de live ainda. Boa. Vou fechar com esse hoje. Já tem a cara dos dois atrás do gelo, velho. Não, meu pepei. Beleza, Hugo. Vê se você tem adicionado aqui. Agora, bora ser amassado, mano. Ô, Davi, coloca um P aí, velho. Não sei jogar sem um P, não, velho. Ah, eu esqueci de colocar. Ah, boa. Vamos saber. Nem um P, nem Mac 10. Queria só de não, Davi. Coloca aquele outro mapa lá. É, coloca outro mapa, velho. Não é muito bom, não. Coloca o mapa que é muito infinito. Ah, é boa, mano. Peraí. Deixa eu fechar a sala do vídeo, né? Peraí. Vou lá no... No... Zip Zap. Vou pegar no WhatsApp. Vou pegar no WhatsApp. Boa noite. Boa noite, Ceixinha. Com Deus, vai lá. Boa noite, Canção. Você, sua linda. O Leonan, velho. Hoje foi o dia que você mais ficou na live aqui, né? O Leonan. Quantos... Quantos... Quantos tempos já assistiu a live aí? Coloca aí o watch time. Esse Leonan aí... Esse Leonan aí é quem? Esse Leonan. Ele é da live da Jaque. Achei que ele era o que jogava com o perigoso. Que jogava com o perigoso? É, que jogava com o perigoso e eu também. Galera, falta oito seguidores pra 1.400, mano. Oito seguidores pra 1.400, velho. Oito, velho. Oito. Adia aí, Front. Tá. Mandei pedir pra você. Deixa eu ver aqui, rapaziada. Deixa eu expulhar um pouco aqui, né? Da lista aqui, velho. Por isso, Front. Eu realmente... Cadê? Como é que é? Tem que criar uma sala, né, mano? Aqui. Tem que selecionar o mapa. Ô, Davi. Eu tenho que criar um mapa. Deixa todas as armas. Deixa todas as armas. Só coloca 1 e deixa todas as armas e 0. Viu, viu, viu. Pera aí. Coloca, vai entrar o emulation. Mais de 40 minutos. Ué, dona. Tá estranho isso aí, hein? Calma aí, galera. Deixa eu excluir o porro aqui, mano. Aqui é o Gordon. Não, né? Aqui. Salve, negão! Negão, que dá um... Opa! 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 Opa, rapaziada. Vamos aí, rapaziada. Já a gente vai liberar o código aí, ó. Qual que é o seu, Leonan? Ah, tá em outra conta. Verdade, né? Esqueci disso. Pra passeio, vai ser 40 minutos. Caraca, príncipe, mano. Boa, negão. É isso? Ah, linda. Qual que é o seu, Leonan? Pra... Pistão melhor. MDM. MDM. A linda. MDM. Ou... Era pra eu ser o que mais tinha hora, se eu soubesse que daqui contava agora. Verdade. É dia. Qual que é o seu, Leonan? Pra me acertar aqui? Como é que é? Agora o pincelzinho que eu fiquei... Ah, claro, claro, claro. 10 centavos. Pode ser? Sim. Vou adicionar a menina ali. Volta, Garcia. Ele está zerando aqui as armas aqui. Tudo bem? Bom demais, doutor. Coisa boa. Entendi nada disso aqui, véi. Calma, Mano. Calma, Mano. Calma, 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 mano. Vai dar bom. Vai liberar uma foto com a varinha. Calma, calma. Deixa eu entrar aqui. Pronto. Meu nome está... Vugo Black, já é porque hackearam a minha conta. Minha outra conta. Ah, beleza, beleza. Pode disparar, pode disparar, mano. Pode disparar. Ah, mas também é bom deixar aqui a conta aí. Pode ser que não, mano. Tem que botar a respeito. Ele perdeu a outra conta dele. É a conta da Truco. Que ela foi jogada no Facebook. Hum... Não, conta a mesma coisa comigo, mano. Foi que rolou comigo. Não perdi nada, né? Na época da Dementia. Aí, Elisinho, mandei a solicitação pra tu, meu mano. Meu nome é Leonan e um símbolo no final. Não está aí meu nome. Ué, Leonan, então você não mandou convite não, mano? Você fez CRT pra dormir nessa tua... Tu não mandou convite... Aqui. Vai falar, tu não mandou não, mano. Mas tava aqui. E esse cara aqui, véi? Eu tenho um cara aqui na minha lista que ele chama Zep. É, tá lá pra baixo, Leonan. Pode criar, Davi. Mano, você faz live só no YouTube. Não, mano. Só na amarelinha. Não posso falar. Posso falar? Não, não, né? Pode. Ó, mano. Na Abunha. Eu chamo, eu chamo, eu chamo, eu chamo. Quem tiver de celular, eu chamo. Cadê o Goiabeiro? Baby Shark. Na sala. Vai ser extremos contra os seguidores? Eu vou, ó, vou aqui. Ah, o menino, vem pra cá, vai. Reconçar a live aí. Chat, já sei. É 12 e 12, hein, chat. Calma, eu vou entrar no jogo. Te mandar. Não, que eu já arrumei, já arrumei o mapa com munição infinita. Tá, né? Aí, pronto. Eu te adicionei o Leonardo. Bora lá entrar pra todo mundo. Bora compartilhar a live em família. Bora compartilhar a live pra gente bater com ela. Pela metezinha diária. Trapa, quem não seguiu no YouTube, mano, no Instagram, já cola lá e segue a gente no Instagram, família. Vai ver tudo, fraud. Vai ver tudo, fraud. Vai estar publicando lá, hein? Vai muito lindo, velho. Especializando ainda. tem que entrar pelo ID código tá ligado de senha mano ideia de chat não agora é a regra de 4.4 normal a regra de apostada como é que é regra de apostada é com as quatro normal sim aquele tipo as armas tá ligado que não vale o pique sabe aí você joga uma partida para mim pô o rato não vai conseguir entrar não eu tô aqui na sala mano entrei por dei senha qualquer senha 1212 a 1212 aposentada 1212 semana 1212 o Davi nunca vai mudar a senha não é senha de cria pô 1212 tô nem vendo Cadê o Elisinho eu tô chegando em casa você vê que esse dia nem abri live porque tá com preguiça não é preguiça chegando casado de serviço eu trabalho nesse mercado eu sábado dá umas 10 aí vou com o Black e Toy Minato entrou eu comprei a camisa lá eu comprei a camisa lá aquela do Inter de Milão aqui do que não é que você falou de comprar também diferenciado e diferenciado grava das fotos das galerinhas meu 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 Deus o ponto de bota aqui o Davi não tirou nada coloquei tudo eu tô nem vendo não mas não vale não ah olha a sala que ligou a sala de x1 ai eu peguei a arma errada velho peguei x1 é x1 é x1 é x1 é x1 é x1 é x1 mata o cara tirou os baldes bora x1 bora x1 bora x1 bora x1 não dá os cara tá mandando bala fica atirando fica atirando fica atirando rapaz x1 x1 fala que é bate o soco vai ver bate o soco bate o chat ligar a calma e fala que é bate o soco pode matar aí mano mano como é que eu vou ligar a calma você está no meu time infeliz vai mesmo você não vai mesmo a pia bate o soco eu não vou bater porque te é um cara que tá me aplicando aqui mano a tomei só na boca do melão aqui fi eu tô sem sangue por não rodando sem sangue tô sem vida vou entrar no zap entra lá leonão entra lá entra lá não vou x1 não mano tô sem vida mesmo me bagaçaram aqui agora mano o cara tô muito ruim x1 velho meu deus e aí e aí é o freste essa merda o elezinho tu não entrou mano esqueci pra tu entrar tu não entrou mano tu nem acertou meu pedido demorou pra acertar meu pedido ele tinha uma passada mas tu não apareceu matei meu seguidor baby shark contra o freste caraca baby shark ó eu apliquei meu seguidor e vocês aí ah vai tomar no seu boga se é um bosta na vida é o black é o black galera esse aqui que você tá no grupo é desapego lá chat entra lá entra lá bora encher aquele grupo lá mano acho que tá quase 70 anos eu posso ADM mano tipo assim mano eu tenho um atirado nos ADM tava muito tá ligado nem todos estavam vindo pra live tá ligado aí eu tive que passar o cerol infelizmente tá ligado vai baby shark quem que é que tá vivo o Hugo Black ah tá puxa que ele mata na foice o moleque mano ai bobão ai não vai se trancar não não vai se trancar não vai se trancar não acreditando o pescador tá ficando louco se trancando grifinho rola eu tive que pegar no pescador na parada um pescador grande ele vai matar um menino ainda a gente não a vida inteira quase né e skyler mano um bocado do skyler mas o mini ganha o mini é brabo skyler é skyler recupera o a vida sai que não skyler saia no gelo Não, mas o escala é quando você vai colocando ele, ele vai recuperando a vida. Ah, tá. Vai matando, chega matando, chega no peito. Pode chegar matando? Eu tava ruim, meu celular demora pra entrar, mas de boa, tem que ir lá não, pô, mano. Na próxima eu te chamo, Jeff, deixa o celular já um, certinho, mano, flipar aberto, que eu te chamo. Pode falar, mano? Mas e aí, cadê o cara? Tô lindo. Tô aqui, eu dei nada a ver. Fica batendo um soco aí também, fica batendo um soco aí. Eu vou pegar a kit, tô nem vendo. Venha a minha vida, moço. Olha pelo follow da rapaziada, tamo dizendo tu, é nóis. Pô, ninguém tem kit. Ô, mano, a gente tá liberando ideias aí, mano, pra dar uma reserva e tá nóis aí. Pobre, pobre. Eu tô pegando só os bagulhos, tô precisando de kit, pô. Uh, chat, cinco seguidores, véi. Caiu, voltou. A live caiu, voltou. Calma ou não, Leonardo? Calma, calma ou não. Tem uma neta no GPL. É, eu vou falar, ué, não foi não, Leonardo. Calma ou não. Pô, a galera não quer super mod nenhum, ele está aí pra dar o cargo pro povo, véi. Vou ver. Feliz. Feliz. Fica tranquilo quando eu tô do lado dela. A vida, a vida sense. Calica, caliquinha. Você tem meu ID? Não, tipo assim, a gente tá colocando o ID aí, você é da sala, bota a pé. Pra não ficar injusto pra ninguém, que a gente quer não jogar, bota a pé, mano. É tipo essa parada aí. Outro dia ela me disse assim, eu tô com saudade de mim. Nossa, eu vou bater no príncipe, mano. Tão de arma aqui, miserável. Tenho a de mim aqui. Tô falando super mod, meu filho. Mano, não comprei a arma. É o tanto de arma aqui, moço. Aqui é o tanto de arma aqui, pronto. Ah, calcou, eu ia atirar não. Oi? Oh, quem tá atirando aqui, mano? Eu vou aplicar, vou aplicar, vou aplicar, vou aplicar. Sai fora, véi. Toda hora que eu ia ir comigo, sai. TG ou não, TG ou não, TG ou não. Não, tem três aqui, porque você não falou. Qual foi? Para de ficar atirando aí, velho. TG ou não, mano. TG ou não, TG ou não. Olha o cara fazendo a morte. Nessa distância. Ih, gadinho, sabe, sabe, mano? Oi, front, amor, saudade de oi, Danz. Me abandonou, né, Danz? Nossa, cada um. Abandonou, tirou o F7. É, né, Danz? É. Não tem que jogar, não. Ah, joga assim, mano. A onda distância é inacertável. Me deu um satisfatório. Não, não. Não, não. Inadequado. Oh, velho, tô numa fome do calanjo estrangeiro. Olha as ideias, mano. Tira no X1 com arma de rush e... Com a SMG e com 12, mano. É um boiola, né? Ah, qual foi? Estrancando aqui, viado. Ah, qual foi, mano? Ah, os caras me trampou. Ah, qual foi? Mata ele aí, príncipe. Era pra ter matado já, mano. Finaliza. Qual foi a Raik? Tô trolando, mano. Matheus, você vai pedir tudo o seu número e conta da trovo. Ah! Ah, pode ir pra. Vamos lá, atropia! Bora compartilhar live, família! Entra o live lá, então, depois de novo lá, mano. Se tu quiser, né, no caso. Tá abandonando a tropa, o Danz, aí. Comprou arma, comprou o G... Oh, Proud, tudo de graça aí, Proud. É possível. Comprei, comprei, comprei. Tá, mano. Mas deixa eu clicar aqui agora, né? E caso alguém vai comigo de um, que eu vou de um. Porque investe doze... Eu clico no link e vou para o Play Store e depois... Não consigo entrar no grupo. Ah, eu tenho que ir trolando aí, ó. Tô trolando, tô trolando. Tô trolando no grupo lá. Tô trolando, hein. Tô trolando. Eu vou aplicar geral, hein, família. Xiii, mano. Cara, meu seguidor quer ir comigo, vai. Ó, meu marido. O cara quer me aplicar, chat. O cara quer me aplicar, chat. Meu não, ô, meu não, ô. Ô, Pivete. Ô, calma aí, Pivete. Calma aí, Pivete. Calma aí, meu presidente. Venha fombado não, fizeram. Calma aí, Pivete. Ô, Pivete. Ô, Pivete. Ô, atravessando gelo aí, Pivete. Ô, qual foi, Pivete? Ô, qual foi? Meu Deus, o cara é muito ruim, velho. Ô, Pivete, ô. Que que foi? Que que foi? Trollaram? Não. Ah. Fala, Liza. Tô bagaçante. Eu tô arrancando meu pulmão fora, viado. Eu barranquei o pulmão do meu seguidor aqui. Eu tô nem vendo, viado. Desculpa, Marinho. Tá bom junto, ó. Vugo Black atirou um THG, por isso ele morreu. Ai, Caliquinha. Pra atirar aí, viado. Ô, eu tô me atirando aqui, ó. Eu tô me atirando lá de trás, mano. Eu tô me atirando lá de trás, velho, cara. Mal tom tom de vida meu. Tá tudo, front. Tá tendo muita bala perdida, mano. Não jogo nada, mano. Só pra ir dentro. Tá tendo bala perdida, mano. Também eu sábio. Tá tendo mesmo? É a primeira vez, troca, do Davi jogando aqui. Que? Ai. Davi, na primeira vez. Ô, não. Que isso? Caralho, atirar aí de trás, viado. Qual foi? Ô, os caras ficam atirando lá, mano. Toda hora fica atirando em mim, velho. Vai, coisa chata, mano. Tão chato nesse cara aí, ó. Nossa, acho que eu tô se estressando, mano, já, mano. Não vai ver agora quem vai atirar, mano. Só as crianças, velho. Ficar atirando os outros aí, velho. Ô, amor, já mexe lá, foi. Os caras querem te matar na foice. Os caras querem te passar a foice, front. Quer mesmo? Você viu? Last, eu gravo, dá set hit. Olha lá, front. Confira essa jogabilidade de prober, né? Não tem kit, mano. Tinha não, ele tinha reinado o último antes de vir. Ah, então, não tem kit aqui. Camer, front. Camer. Caraca, mano, não sabe usar o Camer. Tô usando aqui. Por que que você apertou? Em virar HP, né, meu filho? Por que que ele para e volta? Para e volta. Então, mas você tá apertando, deixa ele só ir. Tá apertando com o corpo mesmo. Deixa ele sair, meus. Libera o preso, doutor. Libera o preso, doutor. Vai mais rápido, é que tem mais rápido. Libera o preso, doutor. Vai mais rápido. Tá liberando o bagulho de corpo mesmo e o coiso. Agachadinha do apelo, do apelo. Aí, ó, gente, eu já. Libera o preso, pronto. Ele tá lá na lógica, quer ver? Ó. Ai! Sabia que ele tá lá na lógica, mano. Sabia. Poré que é maçoso. É que eu vou ganhar o amigo do frame? Mandei. Um. E aí, front gostoso. Aqui, só trabalhamos com qualidade. Ave Maria. Front tá porque matei ele na foice. Família, não mata... Porque esse mapa demora mais pra acabar. Não, mas tem sala infinita, mano. Relaxa. Pô, eu vou tentar as coisas que tem aqui, viadão. Eu sabia que ele é coisa ali, chat. Pô, aqui é novo. Cadê esse espaço 12, mano? Pô, meu irmão. Tô sem psicolite, sem nada. Ah, porra, Jalotu colocou escudo aqui. Pô, se me atirar na crocou. Eu vou levar pro básico, hein. Tô nem vendo. Tô sem colete, sem capacete. Ah, qual foi, Freste? Porra, vai trolar, caralho. Não é que chato, mano. Não vai jogar mais nenhuma sala minha. Tá ouvindo, né? Vai jogar mais não. Entra na sala pra ficar trolando, doidiça. O que, o que, o que, o que, o cara ainda deu pra ficar trolando? O cara reviveu. Sim, sim. Ai, meu parceiro. Ai, bateu não. Mateu não. Caraca, meu seguidor quase me aplicou aqui agora, viado. Ave, marido. O cara é bom. Ah, qual foi, Rack? Você se deixa de forma que você vai, viado. Toma. Ó, Fema. Ó, cara, vai jogar comigo, velho. Vou jogar bem pra caralho com o seu, o Gu. O Gu amassa, pô. Minha viagem eliminamos. Ó, no popô. Ah, mano. Tomei na cara do Gu. Agora eu pusei em que item? Ah, eu tomei na cara e esse gelo ump aí, fi. Meu gelo, o que? Olha o nego. Meu gelo. 30 segundos pra tesouro e box abrir. Eu vou ganhar, hein, chat. Tá até vendo, hein. Meu gelo, meu gelo. Meu gelo é feioso, mano. Não, 1400. Oi, pode jogar com você? Pode. Pode sim, Gustavo. Pode sim, pode sim. Vai THG. Aplica esse cara THG. Boa, meu garoto. Esse é o cara, meu. Mas eu procurava roupa, porra. Esse cara é a lenda, chat. Cadê o link? Troquei até de chip. É. Tem algum ADM aí que pode mandar o link do WhatsApp aí? Ó quem ganhou. Caraca, ninguém da live, mano. Mentira que eu não ganhei essa bagaça. Ninguém da live, ninguém da live. Deu ruim, mano. Ô, rapaziada. Algum ADM que tiver aí no chat aí e puder buscar o link da live lá, por favor. Vou ajudar muito, mano. O link da live não. O link do WhatsApp lá. Deixa eu mandar aqui no chat. Pega, vou me trancar aqui, por favor. Tá. Tá aqui, meu garoto. Meu garoto. Meu garoto. Se eu precisar, me chame. Sarei aqui. Não, mas não. Beleza, beleza, beleza. Ah, não, Raik. Toda vez que você quer ir comigo, mano. Chega. Ah, minha neta caiu. Boa, minhada. Fez a boa. Fez a boa. Tira o som, meu amor. Bora lá, tropinha. Bora compartilhar a live, família. Ai. Tá meio roubado, hein, chat. Ai. Megamente tá dando só... Chat do seu megamente tá dando só uma cabeçada. Insano. Desculpa, Freud. Também te amo, tá? Ih, qual foi? Tô dando uma cabeçada ali na... Que isso, mano? Tô brincando. Pode estar bagaçando o chat. Tinha a lenda do joguinho... É o seu mobile, beleza? Beleza, mano. Beleza. Próxima partida, tu entra pra jogar com nós aí. A gente vai ficar fazendo salinha até umas quatro e meia da manhã, por aí. Marinho, você não ia dormir dois e vinte e zero? Eu não, dois e não. Oxe, agora é três e três e três já? Meu Deus, eu tô perdendo o meu filme da sessão da madrugada, hein, mano. Tá vendo o chat? Ó, o streamer bomb aí, ó. Perdendo o filme da madrugada, mano. Podia estar conversando com a tchuca lá agora, de boa. Tô fazendo live pra vocês, ó lá. Ah, mano, que isso? Eu mereci um... Chat, eu mereci um compartilhamento na live aí, mano. Eu só acho, chat. Eu mereci esse compartilhamento na live dessa semana. É verdade. Eu mereci um compartilhamento na live. Olha, o que é que é esse bloco aqui, chat? Ué, é um Tzinho, mano, que tem lá. É tipo gelo, botar front. Na onde? Na loja. Caraca, isso aqui é o quê? É Fortnite agora, aí? É de crime. Nossa, faz tempo que eu fiz isso aí, front. Ah, esse é meu garoto. Vai, garoto. Aplica o front, garoto. Dá uma cabeçada nele também. Vai, mete a cabeça dele. Vai lá, cuidado, moço. Fala uma menina que você ficaria. Mano, uma menina que eu ficaria... Nenhuma. Fala com a chefe. Nenhuma. Não ficaria com nenhuma, tá ligado? No momento. No momento. Iniciar no momento, eu não ficaria com nenhuma, tá ligado? Sei lá, mano. Esse bagulho de ficar assim com a menina, mano, é complicado, tá ligado? Sei, mano. Eu tô querendo... Mano, tipo assim, eu tô numa fase. Tipo assim, eu tô querendo arrumar uma menina, tá ligado? Não agora, tipo... Que seja simpática, tá ligado? Carinhosa. É... Brincalhona. Jogue Free Fire, jogue Minecraft, tá ligado? E me entenda, tipo... Que eu não vou ter todo o tempo do mundo pra ela, porque... Por causa do meu trabalho e por causa das minhas lives, tá ligado? Eu quero uma menina que me apoie, mano. Na minha escolha e tudo mais. É isso. Se um dia aparecer essa menina, mano, eu... Não, não tem nenhuma, no momento eu não me interesso com nenhuma, no momento não, mano, ideia mesmo. Eles estão em relacionamento sério com a minha live. Aplica ele! Vai! Vai! Tão tiro! Mano, tão tiro! Mata esse cara aqui! Quieto, Davi! Mata esse cara! Mata esse cara! Oxi... Ah não, peraí, tá do meu time, né? É... Foi mal, eu me empolguei. Ai! Ah, meado, o Gadinho ganhou o diamante de novo. Tá foco. Cara, o Camus salva, mano. Boa, Gadinho! Ganhei o diamante de novo, mano. Não, mas é sério, Turapá. O que fez, ô? O quê? O Príncipe. O Príncipe é diferenciado. Ó, o Lendary ganhou, o Krois ganhou. O diamante. Ó, sou o Team Blue, que é da live da Thay. O Aris, que eu conheço, faz live. O Cross, o... Só não conheço esse chave de 4K, mas o resto eu conheço tudo. Dois da live da Thay ganhou. Caraca, não ganhei nada, chat. O Gadinho ganhou também. Ah, é que eu ficaria. Não, fala o nome aí, pô. Tem o bagulho, não está aqui, Luquinha. Sim, sim, sim. Mano, eu não comprei gelo. Alguém tem gelo, hein? Tem gelo em TKG? O quê? Opa, Alisa! Mas nem que eu estou sem. Eita, que isso, mano? Cadê o gelo? Foi um bugando gelo aí, Daga. Gelo, 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 gelo. Aproveita, respeita. Lara Silva? Quem que é Lara Silva? Olha os cogumelos aí, Davi. Cogumelos. Ah, está aqui, está aqui. Valeu, príncipe. Obrigado. É eu, não é o príncipe, não. Ah, valeu, mano. Eu não sei nem quem que é Lara Silva, mano. Quê? Quem que é Lara Silva? Mentira, Davi. Não sei quem que é Lara Silva. Qual foi o cara dela ficar passando aí atrás, mano? Ué, cadê o cara que eu estava X1? Ah. Eita, quem que é Lara Silva, mano? Será um já, você não sabe? Não, ideia de cria. Lara Silva é aquela minha unha que tem um cabelo ruivo. O cara está na Disney, velho. Não conhece o Lara Silva então, velho. Lara Silva. Eu não sei. Mano, mano. Mano, eu estou desligado, tá ligado? Eu não sei de nada nesse mundo hoje em dia, mano. Mano, Lara, você conhece a Tarnacosta? Namora do Coringa, Davi. Meu Deus, eu não conheço a Tarnacosta! Ah, não, titei, Davi. Depois eu te mando as fotos no WhatsApp lá. Tá bom, obrigado, seu amigo. Cara, o cara. Meu Deus, o cara não conhece a Tarnacosta. Ah, de novo, Davi, a Dima. Sim, a lenda, Felen, dos 94 Dima. É uma mina gostada pra caramba. Beleza. É isso, Alice. É isso, gente. Não, pô, tipo assim, não, perguntaram se eu conheci. Eu não conheço, tá ligado? Eu não conheço, irmão. Não mentiu. Não vou mentir, eu não conheço a menina. Agora vocês querem falar... Mano, agora vocês querem falar que eu tenho um ato da menina lá e eu converso com ela. Eu não conheço, pô. Bora aqui, Skidavi. Bora aí, Skidavi. Bora aí, Skidavi. Esse aqui o quê? Vem contigo só. Vai lá, vai com ele. Vai daqui, vai. Sai daqui então, sai daqui então. É o seguidor. Namora do Laude Coringa, mano. Fala, eu nem conheço, nem, nunca nem vi, meu. Nem vendo. Eu não, eu não, eu não, tipo assim, comprometido, eu tô fora, mano. Ah, mano. Não. Tô carameado ainda, tá? Não, ele tá finalizando. Ele te aplicou. Onde você pega a gente, tá? Eu tô vendo. Ele tá achando que é Minecraft. Não, é Minecraft, não. Eu vou atrair o Gima. Não, tu atraiu o Gima, filho. Tu suga o Gima, tá ligado? É uma lenda. Mas, rapaziada, pegamos 1.400 seguidores. Mano. Ah, tirei um cara errado, mano. O cara sai de trás lá, moz. Meu Deus, mano. 1.400, mano. 3 main de live. Caraca, rapaziada. Sai, miséria. 1.400, mano. 1.400, mano. Caramba, percalíca. Boa. Eu vou desfendi já, de verdade, mano. Caramba, me aplicou, miséria. Bia, Bia, Bia. Tu conhece a Aline Farias? A Bia, peraí. A Bia é a minha moderadora, não é? Não, mano, não. Minha moderadora eu não pego. Não fico, tá ligado? Porque é trabalho, entendeu? A gente tem que respeitar as paradas aí. Tô fora. Vou perguntar, vou perguntar. Galera, manda no chat aí, mulheres aí. Eu vou perguntar pra eles que conhecem. Tu conhece a Aline Farias? A Aline Farias... Mano, eu tô por fora das paradas, tá ligado? A Ilha Souza. Não. Acho que eu falo o nome dele errado, tá? Coitado da Cina do Mercado. Davi, onde você tava amarrado? Como é que é? A do Super Recado eu conheço, hein? A do Super Recado eu conheço. A do Super Recado eu conheço. Hã? Oi? Que? Onde você tava amarrado, irmão? Mano, não é que eu esteja amarrado, pô? Tipo assim, que é meio complicado as paradas, mano. Vé, é só uma brincadeira. Eu tô ligado. A Bia é a minha moderadora. Tu conhece a Virginia? Mano, pegaria toda hora. Eu tô nem vendo. Quem? Tu conhece a Virginia? A Virginia não, a Virginia não, a Virginia não. É só a minha, velho. Pergunta da Lívia Dradi, pô. Eu conheço pelo menos. Sim, ficaria com ela, mano. Que da hora. Qual é essa a Patricia Brambaleão? Casaria, casaria, casaria. Tietchan Patrícia. Hoje até eu, filho. É doido, filho. É doido, filho. É doido, filho. Pega a mateira. Antes tinha a Patricia, filho. Tô nem vendo. Meu Deus, você não conhece, filho. Jota na minha casa, eu vou te dar. Jota na minha casa, eu vou te dar. Eu tô matando. Vapo, vapo. Meu Deus do céu. Mano, a Virginia fez o que naquela barriga dela que nada ficou malhada? Não, mano. Caralho, tu da hora, o Flamengo. Faça pano, mano. Quem perdeu? Então, ela começou a fazer massagem. Depois que ela ganhou o neném, ela começou a fazer o tratamento, fazer a massagem pra não ficar aqui no inchaço, entendeu? Você conhece a sua mãe? Conheço. Conhece a Maria Braga. Ah, tia Maria Braga, a cozinha bem. Você conhece a Juliette? A Juliette é o uso na cara. Brabo, te cria. Não é nada, porque ele não entende muito desse povo assim. Mas eu entendo muito mesmo, né? Porque perguntou da Virginia, ele não lembra quem é a Virginia. Ah, eu não quero saber de gente rica, não. O cara vai desistir da minha gente, tá ligado? A Merlin toda hora também, tá ligado? Pelo amor de Deus, véi. Não, não vem querer militar, não. Não vem querer militar, não. O que, caramba? Nada de militância aqui, não. Nada de militância aqui, não. Como assim? O cara de lança, deixa o maco que joga, hein? Militando já. Não, mano. Tão falando o nome de mulher aqui. Eu tô falando. Pego, pego, pego. Tô nem vendo quem que é. Peguei, não. Peguei, não. Bora, bora, bora. Ih, não quer, não. Ai, tô escondido. Não viaja de mim, não. Não, vou x1 com ninguém, não. Olha o seu fracassado. Fiquei x1 comigo. Meu Deus, guarda peito, meu filho. Olha o lança, moço. Ah, porra, filho. Olha o batatão. Pegura o lança-batata, moço. Nossa, eu vou lançar um batata lá no front, velho. Então, a gente pode lançar uma batata aí no C? Tem? Oi? Pode lançar uma batata no C? Não, mano. Tá doido. Lançar uma batata em mim, mano? Não pode aqui, velho. Eu lança, moço. Pode jogar o lança no meio? Joga o lança nele aqui. Joga o lança aí, joga o lança aí. Ah! Difícil! Você tá nem lá, hein? Eu tenho pão, no pé, na vez. Meu Deus, o cara não é uma batata. Oi, tenta nele, pro lança. Mavei. Olha o lança, moço! Tchau, tchau! Valeu, né? Chate! 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 Já compartilha live, chat! Tem até uma. Isso aí, o que tu acha da Merlin? Mano, a Merlin é uma ótima amiga, tá ligado? Eu considero ela uma ótima amiga. Vou jogar o último x1 de Juliette. Eita, Finemar, postou foto com a mulher lá. Será que agora o Ex também? Viu? Mas não é a Bruna Marquezine. É? Ele postou foto com a Bruna Marquezine mesmo? Ou foi outra Bruna? E, pelo visto, é outra Bruna, no caso, não é ela? Tipo, ela é uma grande amiga, tá ligado? Esqueci, ele postou foto com a Bruna Marquezine, fio. O Ex também. Com foto. Ah, qual foi o front? Não foi eu, não! Os caras trolam. Uai, como aí? Pera, o que tu tá falando com os caras trolam, irmão? Se tu começou trolando a partida? Tu começou trolando a partida, irmão? Se trancando no gelo e tudo mais? Ué, dog. Tá bravo com os caras? Agora te dá uma balada de lança ali. E vou dar outra ali, tio. Ué, irmão. Gira ele aqui, de miséria. Opa, valeu pela fogueirinha, não sei quem. Foi não, obrigado. Quem matou ele? Não finaliza não, para, mano. Não, 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 não. Salva aqui, salva aqui, salva aqui, ô. Você derramou aí. Alguém mandou um fogueirinho atrás agora pra se ver aqui. Caraca, tá de fogueirinha, chat? Desculpa, eu não vi nenhuma, mano. Obrigado a todos aí, hein. Opa, calma, não sei. Como eu conheci ela? Mano, você estava na live no dia que eu conheci ela, mano. A gente estava jogando em live, pô. Para, Tegg, para. Tá ligado, a gente estava na live. Ela caiu numa partida aleatória, pô. Aí eu peguei e chamei pra procurar uma partida comigo. Aí a pessoa não está de bacana. Ela é meu grau pra caralho. Fui caralho demais. Ah, Mac, pelo menos eu não vou terminar o último THG. É maravilhoso porque ele é o Gustavo. Estamos juntos, hein. Aí. Bom, tá ligado? O bom que eu não vou terminar o último THG. Eu nem vendo. Não viu porque é cego. Ele avisou. O Neymar fez uma réplica da Bruna. Ah, é? A Bruna acho que não é o Novozópolis, pô. A Bruna acho que não é o Novozópolis, pô. Tá brava, de cria. Nossa, ponteiro. O que é isso, pô? Ai, velho, vai ver, pô. É chocar a tropa, pô. Aplicar no THG do Lança, mano. De baixo pra cima. De cima pra baixo, quer dizer? Esquece. É o Novozópolis. Tome, Tome. Vem, Tome. Tome, Tome. Tome, Tome. Pô, bora todo mundo de Lança e fazer uma sala só de Lança? Eu toco, eu toco, eu toco. Bora fazer a próxima sala só de Lança? Deixa eu, mas tem que falar com a rapaziada que é salvar no Lança, mano. Eu não vou mexer em casa. Ah, eu não vou, não. Você demora pra caramba, eu não tô ficando doido. Demora não, é só desativar. Não demora pra desativar a sua arma, não. Valeu por seguir a gente, Eric. Tamo junto, doutor. O cara... Ai, quer dizer, a gente assistiu. Você é malandro. Você tem que seguir tag no assunto, não vocês apareceram. Tô gravando isso aí, hein. Eu já vi, você deixa o tijolinho. Tijolinho, que é de cria. Chat, bora que eu corte a live em família, bora. Você mata todo mundo, pode me chamar, por favor? Mano, tipo assim, aí eu dei senha, mano. Você tem que andar com o ID e senha, rapaziada. Ô, mano, só ganhei um seguidor hoje, mano. Vou voltar a jogar Minecraft, tá doido aí. Que? Eu ia falar uma coisa, mas esqueci. Beleza, Lívia, você é a melhor. Você é a pior. Lembrei, me fala, mano. Eu sou mó primos. É do Minecraft, sabe? Hã? O meu público é do Minecraft. Verdade. O meu maior público é do Minecraft. 80 minutos do meu público é Minecraft, mano. 85. Eu potei 35. Mine de cria. É, meu parceiro, mine de cria. Pô, Fute. Você não vai ser a melhor Copa do Mundo. Vai mesmo, de cria. Nossa, tá. Aí, como é que é, Pront? Pode limpar a sala? Oi? Pode limpar a sala? Não, acho que vai ter gente que não vai estar jogando. Aí, libera a vaga. Só fala assim, que tem que entrar, então. Então, tem que tirar a rapaziada lá, pode limpar a sala. É, vê quem não tá off, quem tá off, no caso. Quem tiver off, você tira. Quer os caras aqui todos? Ou tá, põe eu. É, tem gente que quitou. Poxa. Ô, Mac, não tem último. Último.hg. Não, só, Davi. Eu quero um exercício aqui. Bora que eu não sei exercício pra não jogar 4T normal. E depois a gente vai o... O... Mas a sala vai acabar agora. Oi? Ah, mas porque tem gente que não jogar, né, mano? É porque a sala vai acabar agora, pô. A sala tem bastante. Tem sala azul ainda e infinita aí. Não, a minha sala azul tá indo embora, assim. Ah, então. É, mas direito de outro vai ir. Aí, rapaziada tá saindo também, tá meca, pô. Aí, já falei assim. O Gu falou que vai continuar jogando. O quê? O Gu falou que vai continuar jogando. Especialmente a minha conta de humilde. O quê? Não entendi. Fala de mim com rola, não sei quem é verônica. O quê? É, porque... O que você tá falando, mano? É. De nada. Ele tá lá ótimo. Ele tá lá ótimo. É. É, não tá assistindo a mim, não. Meu! Aí, Gustavo, entrou. Pô, de boiola aí, ó. Aí, né? Boa. Como é que é? Vai ser x-lança? É porque tio menino tá querendo jogar que faz tempo já, mano. Você chamou ele? Não, não chamei, não. Pode passar, mas tira o... Cadê ele, Davi? Fecha a sala. Fecha a sala e abre outra só com lança, só. É. E o tijolinho? Deixa só o lança e o tijolinho, só. Galera, essa sala aqui é pra brincar, tá bom? Ó, só pra quem entrar, quem não entrou, só chora. Beleza? Galera, 1400 seguidores. Tamo junto. Vai ter mais um valeu de coração. Mais uma horinha de leve aí, hein? De cria. Cara, eu vou... Mais duas horas de live frontezera, vai encerrar. Porra, eu venho aqui a preocupante mais na live, não tem nada pra fazer. Quer dormir? Ah, meu, tá dentro. Eu preciso dormir. Pera aí, mano, a gente vai mudar o... Amanhã não tem live. Hoje, no caso. Hoje mais tarde a gente tem live. Só amanhã agora, galera. É, segunda-feira agora com live. Nossa, não tá falando nada. Acho que eu não vou, tchau, viu? Mas eu tiro de folga amanhã. Bota pra frente. Vamos dar, viu? Amanhã vai pro minicraft. Deixa eu ver dentro. Vai pegar um seguidor, vai pegar um cara ali. Mano, eu peguei o lanço e abaixo o amatório do HG que tava de lanço e tirando. Relaxa, mano. Põe o L maiúsculo. O L maiúsculo? Mano, fica relaxado aí, pai. Uma colher de trás na quebrada. Qual que é o meu nome do lanço? Era... Ué, o lanço é granada. Não, não tem escrito lanço aqui não. É M alguma coisa. Ah, Leandro, não foi não. M o quê? O nome do lanço é M e o quê? M79. M79? Uhum. E o tijolinho lá, você sabe qual que é, né? Coloquei, coloquei o tijolinho, coloquei. Beleza. Você tirou todas as armas? Direito, tirando agora M... É M249? M249? Salinha assim, bebê? Deixa o M279 e gelo. M279. Aham. E o tijolinho. E coloca o jetpack também, que é o bagulhinho que você sobe lá. Você voa com a botinha lá que voa. Sim, sim. Topinha aqui. Não achei não, Leona. Não achei não, mano. Manda tua ideia aí. Deu pesquisa aqui. Melhor, né? Eu vou entrar no jogo. Beleza. Tem gente com ela aí, então. Fiquei a maior hora que ir procurando aqui. Vai facilitar. Vai facilitar muito, irmão. Ih, acabou o tempo. Acabou o tempo das salas? Acabou. Eu vou criar um 6x6 aqui, então. Não, fechou. Você criei. Vai ser a Ré. Mas joga alguma coisa. Só joga o Ladiador. Você criei. Passar lá o seu avanço. Ninguém viu nada aí, não, é chate. Ninguém viu nada. Continue suas vidas normalzinhas, entendeu? Ninguém viu nada. Não vazou nada. Não vazou nada. Não vazou nada. Opa, Duara. Tô aqui, mano. Tô aqui, tô aqui. Como é lá, Duara. Você tem salinha azul, nossa? De crime, mano. Boa. Peraí, mano. Agora a gente vai, Gustavo. Gata aí. Não, não. Não vou, hein, Davi. A senha é 007, Davi. O quê? 007, a senha. A senha é 007, tropa. 007, 007, mano. Era o chat. Ninguém vazou nada, não, hein, chat? Tô nem vendo aí. Ninguém vazou nada, não, hein? Ó. Não vi nada. Vocês não viram nada. E a gente continua assim. De boa. O Eaba tá fazendo a promoção. Agora é nessas horas, pra gente dar um de cego, surdo e mudo, tá ligado? Tô nem vendo. Entende o quê? Eu me quebrei tudo. Eu vazei uma coisa que não deveria. Na conta antiga? Ah, é. Na conta antiga. Eu vazei uma coisa que não deveria, chat. Vou fazer um leilão. Como é que é? 007, né? A senha? Tropa, a senha 007, D13, 1, L13, 17, 6284. Chat. Rata. Normal, acho que eu matou. Prontinho. É, regra de apostada. Coloca... O cara até falou que vai matar eu e você, filho. Fiquei. Ah, mas eu até vou raparar. Eu sou o Loud Game. Beleza, beleza, mano. Beleza. Boa sorte na sala aí. Vamos amassar aí. Cadê? Passa alguém pra lá, pro outro lado de lá? Ah, nem na bala. Não, tem mais gente que vai entrar. Vai? É que a boi é com mais delay, entendeu? É muito delay. Ó, amassaram o Davi, ô mano. Esses caras me amam, mano. Não é possível. Chate. A senha é 007, certo? A senha é chate. 0, 0, 0... Peraí, é 2, 0 só? 0, 0, 0, 7. É, tá certo. 0, 0, 0, 7. Poxa, você é o ídolo, mano. Eu sou o conteúdo, rapaziada. Eu sou o conteúdo. É isso. 0, 0, 0, 7. Família, a senha, 0, 0, 0, 7. Tropa, quem puder seguir pra dar um apoio pra gente, a gente agradece muito, tá ligado? Mas 0, 0, 7 é o nome da salinha. Só brota, bebê? Não tô nem vendo. Não quero. Achou uma toa, por favor, gente. Pode. Cria, tá? Tá de cria essa roupinha, tá, Leonan? Ei, Trapi, oi, sou o Lara. Ai, cara, quebrou tudo, irmão. Caraca, eu ia te chamar de Emily, mano. Seja bem-vindo aí, Laura. Quê? Ah, tá, no bagulho aqui. Seja bem-vindo aí. Tropa, quem puder seguir, já segue a gente aí, mano. Essa Miri é da sua live, Davi? É, a Laura. A Laura é da minha live. Não, Miri. Saiu já. Miri? Não, eu sou a Laura. Chat, não chama não, chat. Deixa eu vir na live, tá ligado? Pra dar uma visão de cria pra nós aí, entendeu? Agora não chama não. Vem só pelo A100, V100 aí, pra dar uma resenda com a gente, mano. Encheu? Essa Laura tem aí da minha live. Vocês podem ficar suave aí. Se eu puder jogar vassala, hein, Tontinho, eu mei, mas eles são do seu time. Pode pôr, mano. É nóis. Nós vamos amassar, hein? De cria. Tá, vai perder, mano. Vai jogar, não é? Deuxa jogar, você jogar. É senão, mas aqui também tem. Eu, Davi, Mini, THG, Lzinho e o... Não, chat. O que acontece, chat? É, nas duas plataformas tem delay, é normal. Ih, Príncipe. Aí, eu tenho a gente. Ai, carinho. Agora sim, seis horas. Ai, que delícia. É, agora ele tá seis horas. Vai cair, na miséria. Bota a cara aí de novo. Correndo, tô nem vendo, filho. Tô correndo, sai. Pixel, vem, vem, o Príncipe. O Pixel. Vem, vem. Pô, mas é sacanagem, mano. Quem foi que me detou? Foi, ô. Nossa, o viador tem três aqui em cima. Ô, tropa. Aí não, né, mano. Pra matar, pra matar. Pode deixar finalizado, deixa finalizado. Deixa finalizado. Deixa finalizado. Ah, mano. Meu Deus. Voltar lá pra outra conta. Beleza, irmão. Beleza. Ó lá. Ô, o Gadinho, ele sempre aparece aqui na live depois e ganhou o diabo. Ô, chat, na moral, chat, quem não seguiu, mano, segue a gente aí, tá ligado? Porque aí é fácil, né, mano? Só que eu vou entrar nessa linha pra dar uma resenhada. O Gadinho tá tão bacana, velho, adora. Bora, bora seguir a gente aí, né, mano? Dá um apoio, né, mano? Como é que, tipo, como é que eu vou trazer mais salinha, mais resenha assim? Nem se a gente não tá progredindo, né, família? A gente não complica, pô. A live dá pra levar. Tá vendo, né, ô, príncipe? Porque é meio suspeito, né? Mas, enfim. Isso aí até desanimou nosso trabalho, tá ligado? Mano, tem que ver que nem que você não idaie senha, mano. Ah, mano. O cara tá empotando, velho. Meu Deus! Tô até eu jogando. Valeu, THG. Tamo junto. Vou pegar seu R7L, hein? Tô nem vendo. Ô, seu... Opa! AdSense! Queira-se? Ah! Tava rilando, eu fui olhar o chat. Desculpa. E AdSense, seja bem-vindo, mano. Vem pra cá, mini. Vem pra cá, mini. Vem pra cá. Ô, chat. Tipo assim, mano. Segue a gente pra dar um apoio, né, mano? Tipo, a nossa trampa aí, tá ligado? Que é uma melhoria. Por isso que a gente traz esses conteúdos bacanas pra resenha com a geral, mano. Mas, tipo, segue a gente pra dar um apoio também, né, mano? Tipo, ó, chegar, entrar na sala aí, é meio pra cá a gente, né? Você tem que, tipo, enquanto mais vocês apoia a gente, mano, a gente vai poder trazer mais que eu uso assim pra vocês aí. Menos dias, amigo, amigo, frente. Menos dias, meu irmão, como é que você está? As vultimas não é mentirão, não, seu lindo. Menos dias, como vai? Como a mini amassou, dono? Menos front, menos front. Foi, mano. Né? Tipo assim, a gente tá fazendo essa brincadeirinha, pô. Mas, tipo assim, a gente quer um apoio também, né, mano? A gente quer um apoio... A gente quer um apoio... A gente quer um apoio da comunidade, tá ligado? Aí vocês veem a salinha, pá. Aí vocês não seguem, só entram na salinha, nunca mais aparecem, pá. É meio deselegante com a gente, né? Tá pegando. Só parece que o bagulho tá louco, né, você tá escutando? Não, né, tipo, isso, tá ligado? Isso desanima a gente muito, tá ligado? Tipo, os caras não vêm ver nosso trabalho, vêm participar da sala. Eu não sei que os caras derrubou, eu. Tá, não. A gente quer que te derrubou? Sabia, não. Cara, apoia os streamers que estão iniciando agora, rapaziada. Tipo, é muito talento, tá ligado? E que ninguém conhece, pô. Dá oportunidade pra geral, mano. Ó o menor, caraca, ó o menor aqui. Caraca! Ó o Kainan, quer ver? Esse Kainan é roubado, meu Deus! É o negão. O Kainan é o negão, tô até vendo. A outra mandando aqui. Matei o Gundo da CES. Tchau, Gundo, foi bom conhecer você. Ó o menor pra mandando aqui. O Dan se matou. Caraca, Dan, que tiro mentiroso, Dan. Leona, valeu por estar ajudando aí, Leona. Tamo junto, mano. Tem TikTok também, tem extramação YouTube, tem extramação WhatsApp, tem tudo aí. Valeu, Leona, pela ajuda no chat, mano. Tamo junto, mano. Tô muito bravo, mano. De verdade. Muito obrigado. Tô lindo. Deu na MDN. Ah, bravo, ó, linda. Tô nem vendo, tô nem vendo, chat. Tô nem vendo. Posso fazer duas salas? Boa, mano. Põe, oi, ó, o cara apoiando nós aí, chat. Que isso, coisa linda. Valeu, Maninho. Tinha que comer lá, só. O cara tava fora de desert. Essa é a Laura aí. Então, chat, quem não seguiu, mano, apoia a gente aí, segue a gente, mano. Acho que ela quitou. Igual a todos aí, a gente tem um sonho, tá ligado? De ser reconhecido e ficar... Acho que ela quitou, irmão. Quem? Eu tenho colete, mano. Aqui tem colete? Como é que eu... Pede aí, pede aí. Pedi, comprei. Comprei, ó. Pede colete 3, moço. Ah, não sabia. Toma um colete 3 aqui, pronto, ó. Eu sou humilde. Não, não, tô nem aqui. Esse bebê caminata aí, que eu tava de deserto. Já sei, Guel. Você é meu moderador, moço. Tô ligado. Você mereceu. Vai dar frente, mesmo. Meu Deus, cara! Caraca, agora eu tiro muito, mano. Tenho gelo porque eu não taco, velho. Tô entregando. A famosa Luara da Sense, tá ligado? A famosa Luara da Sense. Não, os caras veem que eu nem vi. Mas ela quitou. Depois que o Príncipe falou. Buguei, buguei, buguei na parede, Front. E agora? Até lá, eu, Front. Até lá, eu, Front. Eu tô te dando, tô te dando. É bem difícil. O Davi, tá pontuando o chat. Aí, chat. Aí, anjos voam, chat. Você tem que pensar isso. Anjos voam. Caraca, eu tô só entregando, velho. O THG tava fazendo ali, então eu tô entregando. Eu também entreguei bonito ali, mano. O Kainan é lagado. Tá lagado, o Kainan? Coitado, mano. Olá, família. Aqui tá na live. Já compartilha, meu parceiro. Mano, três e dois. Três e um. Boa, é isso. Nossa, mano. Quase com os seis aqui, hein? Na moral, eu vou... Eu vou pôr meu chat, mano, exclusivo pra seguidores agora, hein, mano. Sem maldade. Vou pôr meu chat exclusivo pra seguidores. Mano, Munha, quando você coloca a chat exclusivo pra seguidores na buia, a pessoa só pode comentar depois que ela seguir... Assim, depois de cinco minutos que ela seguir streamer, tá ligado? Não, não. É só tirar o temporizador, é só o seguidor. Não, não. Não tem como. Não, não adianta. Não, mas é, tipo, eu vou ter que fazer isso. Tem gente que entrou aqui e não é inscrito, mano. Não, sim, mano, mas... Vai da pessoa, tá ligado? Porque aí alguém vai fazer vazão no seu canal, a pessoa vai fazer. Eu mesmo não posso ir vazando no canal. Fichar de retreat, tá ligado? Porque aí não tinha como a galera fazer invasão lá, comentar, tipo, hashtag imputada a pessoa, tá ligado? Bom, eu não te recomendo muito, né? Calma, fechou. Você falou que a água parou, mano. Você falou, tá certo. Esse é o cara que me ajuda bastante, mano. Eu vou te escutar, velho, certo aí? Tá vendo, mano, ali. Mano, tem o cara lá atrás, só que eu vou salvar, eu acho. Tá. Eu tô só passeando no mapa. Front, manda salve pra mim, ó, Eric. Ô, Front, manda salve pro Eric. Salve, Eric, seu mito. A lenda não tá me... Caraca, caraca, 3, ele tem um. Boa, outro aí, outro aí. Salve, mano, o Eric, seu lindo, maravilhoso. Tamo junto, meu mano. Salve aí. Às vezes dá 4 e meia. Eu vou mesmo, Leona, vou mesmo. Às vezes dá 4 e meia. A época que a gente tinha 4 e meia. Entregando muito foi mal. Relaxa, mano. Só pra gente resenhar, só. Quebra aí. Me reviveram aqui, velho. Ah, cadê a gente vir, mano? Boa, ainda papou a última kill, será? Papi, meu irmão. Levou a última kill ainda. Caraca, dog. Esse cara levou a última kill, velho. Chate, já compartilha a live aí, chat. Hoje é só tufi, tufi. David Laura era hack. Depois que falei no front, a pessoa que... É hack mesmo? Ideia de cria? É, então, depois que o Príncipe falou que era hack, quitou, tá ligado? Carai, mano. Que fita errada aí. É só até aqui pra quem não ficou até o final. Ah, comprei arma errada. Vou comprar. Tô dando salve pro moleque aqui que eu... Tô mandando salve pro moleque aqui que o David tinha falado aí. CHG, manda salve pro Eric. Oxe, que doidinho. Salve, Eric. Faleiro, bagaçador de colete. Bagaçador de colete, eu louco, Eric. Vou mandar esse baguinho na minha live. Seja bem-vindo, desbagaçador de colete. Foi, dois caras quitou, mano. Puxo do canguru louco! Até eu gostei, dá mesmo. Ah, tá a miada aqui, tá a miada aqui, tá a miada aqui, tá a miada aqui dentro, tá a miada aqui dentro. Puxo do canguru louco, perneta. Puxo do canguru louco. Puta, um tiro aí, aí. Boa. Ah, dois do time deles quitou, mano. É. Puxo do canguru perneta. A Luara e acho que foi o... O Kainan ou o Minato. Ah, eu dei soco, velho. Não, o Kainan também? Ou ele ou o Minato. Será? Na contra, mano. Aí, ó, o Eric falou que aqui arranca colete, tipo, né? É isso aí, poucas ideias, cara. Arranca colete. O Eric seguiu lá no app lá. Foi, ele me pediu, ele pediu o link lá, eu mandei pra ele. É, ele foi e seguiu aqui. O Google virou meu plato já. Galera, quem tá no aplicativo aí e não colocou foto de perfil, coloque uma foto de perfil aí, patrofão, não vai pensar que você é bote ou algo do tipo, tá ligado? É isso, galera. Caraca, olha que altura que eu tô, tá nóis. Subiu nas alturas, o cara fez subir nas alturas, pronto. O cara me deixou nas alturas. Fechão lá? É, a Luara. Eu tô rinando, mano, tô nem vendo. Ah, tomei das costas. Eu acho que é o Anete, porque ele tava lagado. Então, deve ser a Anete dele que caiu. Mas já voltou, já, parece, ó. Ah, eu culei em cima do cara aqui, velho. Olha, nem 3k de dama eu fiz ainda, chat. Uma energia positiva pra mim, rapaz. Uma energia positiva pra mim. Vai, forma de dama, mano. Vai, vai. Vai concentrando, vai. Vai concentrando. Chat, levanta a mão pra cima aí pra ajudar o Pronto, chat. É os meus meninos, hein. Meus meninos, hein. Meus meninos, hein. Quero ver amassar, hein. O meu Pladu de emulador mais favorito da face da terra. Amassa os quatro. Amassa os quatro. Amassa os quatro. Vai, vai, TKG. Vai, Pladu. Vai lá, meu amiguinho de Minecraft. O melhor Pladu do mundo. Vai lá, TKG. O melhor, o melhor, o melhor o quê mesmo? Os melhores Pladu e os melhores emuladores do mundo. Os melhores emuladores do mundo. Vai, TKG. Vai, mini. Cada um vai levar dois. Cada um vai levar dois. Ah, não. TKG é guloso. TKG é tudo. Não, sim. Mas, mini, ó. Vou dar três Kp aqui agora, ó. Eita, não deu certo. Fiquei, fiquei, fiquei. Ai, TKG. Ai, quase. Quase que meu Pladu amassou. Esse é meu ICB. Esse é meu segredo, meu parceiro. É a lenda. Pronto, mano. Então, dog. Meu chat é a lenda. Amassou, amassou, chat. Eu tava atrás do Pronto. Poxa, velho. Não, isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui não. Não, isso aqui não. Não, isso aqui não. Não, a energia positiva. Porque se eu falo que ele não vai perder, que ele... Então, não vou torcer mais pra ninguém, então. Eu tô zicando. É. O cara da minha live é uma só doida emulador. O que é isso, mano? Tamo junto, mas pra ser eliminado. O cara é ligeiro. Fez mensagem com a bandeira nesse chat também. Frunzeira. Oi, Leona. Fala pra mim, mano. Fala pra você aqui. O bufala que ia me matar, velho. Até hoje eu tô te tirando. Ah, mano. Eu caí aqui embaixo, velho. Eu fui pro lado lateral e caí aqui embaixo, mano. Pô, na moral. Tá telando, viado. Tá telando. Tá não, moço. Será? Tá mesmo. Tá mesmo? Vai descobrir agora que tá telando. Eu caí lá embaixo, eu tive que dar uma volta. Eu vou sair. Costa, THG. Ah, meu amor. Acho que não vai dar pra ficar. Desculpa. Boa noite na real. Bom dia já, né? Tamo junto. Só que devem estar votando gelo. O tempo que deu, eu fiquei aqui resenhando. Valeu pro elegar essa noite, minha. Tamo junto. Essa é a minha noite. Tamo junto, Liana. É nóis, mano. E com Deus, um beijão pra você. Valeu por ter ficado na live até agora. Que tu é a lenda. O mais brabo do mundo aí. Muito obrigado por ter ficado na live até agora aí. Que Deus te abençoe. Fiquei muito feliz de ver você aqui na live aqui, né? Ficando com a gente até hoje. Rivenhando. A gente viu pra caramba também, sabe? Valeu de verdade mesmo, mano. Tamo junto. Deus te abençoe. Tá aqui, tá no meu corpo aqui, no meu corpo aqui. É nóis. Bom descanso. E bom dia, né? Bom dia. Tamo junto, mano. É nóis. Caralho, minha senha está ao fino. Boa. Tá mesmo. Boa, príncipe. Caralho. Ô, príncipe. Acho que eu peguei a senha do príncipe. Ele pegou a minha. Tamo junto, maninho. Com Deus, hein? Beijão pra tu. Tu é muito brabo. Fui. Falou, meu mano. Com Deus. Falou, tropa. Boa noite aí, hein? A cara do freio. Pronto, arranca capacete. Pronto, arranca colete, Eric. E esse sniper? Ele tá no seu live aí também? Tá mesmo. Aí, humilde. Não sei se miserar. Que seu lindo. Tô seu riso, Eric. Tô seu riso. Vou sair de perto de você, mano. Você tá no freio. Tem dois caras aí. Tem dois caras aí. Cara, antena aqui. Tem dois caras pra lá. Tem dois caras pra lá. Ah, príncipe. Deita aí, tem, tem. Tem, 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 tem. Não, não. Geral aqui com o príncipe, mano. Cadê vocês? Ah, não, mano. Ah, só dei capa no carinha. Vai pegar. Ah, não, viado. Mano, na moral. Eu fiz isso no carro. Eu fiz isso nesse cara, mano. Na moral, mano. Não acredito não, velho. Vixi, meu Deus. Valei bem todo mundo. Foi vindo um de cada vez. Salve, família, mano. Sai fora. Não sou esse cara. Dá um capa, não, velho. Tá, porra. Deu medo. 360 perfeito. Aí, chat. Quem me matar vai levar banho. Quem me matar vai levar banho. Ô, mágico. Vamos embora o sistema. Todo mundo mata o David dele. Não dá banho em todo mundo, não. Beleza. É isso que a gente criei. O cara é um gênio, chat. Não tem base, não. Nossa. Que isso? Eita, eita. O prontinho também tomou, foi? Aliás, nem tomou nada. Eu aqui também, ó. E o cara passou lá, senhor, que ele tomou tringara, já. A outra não sou esse daço de foca, viado. Não dá pra ver. Desculpa, é nessa palhaçada, não vai me apaixonar. O cara passou na cerca do motrilhado. O cara não achou com a sorraque, filho. O véi, sorraque, velho. Cadê o príncipe, miserável? Filha, bom, vou salvar essa partida com orgulho, viado. Vou postar no Tik Tok. Tem um aí, Prontinho, só frente. Tem um aí, Prontinho, só frente. Tem um aí, Prontinho. Olha isso aí, Jof, foi jogando. Prontinho, eu tenho o Pladu na mão e me passou. Vai, Pladu. Tipo um. Vai, não sabe, dois, só o outro. Vai, não. Vai, para que eu ia matar. Não, deixa eu o like. Eu vou fazer os dois inimigos. Eu vou fazer os dois inimigos. Ele tá lá parado. Rafa na boca. Puta na casa L. Ah, mano. Quase que tá aqui em gelo ainda. Eu escutei o outro passinho dele, mano. Caraca, foi da KG, não deu tempo. Eu escutei o outro, pode eu ver na casa L. Na casa L, hein. Vai, que eu falei. Da curva, da curva. Tô sem isso, então. As costas, mano. Ah, mano. Vem emulador. Oh, shit. Parra por, chat. Parra por, vem emulador. Poxa, esse daqui é um. Ah, tá. A sala tá pronta, demorou, mano. Tamo acabando aqui já. Os caras tá farfone emulador, mas não tá trocando muito, não. Não, mano. Minha tem dinheiro no outro time lá, filho. Minha tá muito bagaçante. Dei cá, rapa aí. Dá um tiro. Oi, tô aqui. Boa, real. Esse é o patrão. Ah, bagaçador. Tamo junto, mano. É nóis, mano. Valeu. Tá ligado, chat. Vamos postar a sala do patrão pra ele ver se ele aumenta o salário. Tá atrasado. Salário? Vamos tá vendo isso aí. Vamos tá vendo aí pra aumentar. O salário tá atrasado, hein, mano. O salário tá atrasado. Tá igual a Katsuki pagando os funcionários. Nunca nem viu. Pô, preciso dar uma limpa na mesinha no meu computador aqui de novo, velho. Tá cheio de sujeira já. Pô, mamãe, eu também aqui da igual, filho. Meu, limpa, limpa, limpa. Quando vai ver, tá cheio de poeira. Eu tenho que ter noção, sabe, a minha CPU que eu tenho aqui é aquelas que colocam DVD, velho. A brava. Só me dá um filme. Vamos lá. Vamos lá. 3x10, Harry Potter. 4x3, Power Ranger. Tem aquele DVD de jogo. Nossa. E o cavalo marcado lá, ele tirou a cara da bomba. Esse cara tá insano, filho. O cara tá com a menos, filho. O cara tá com a menos, filho. Tá amassando demais. Olha o cara aqui, abrindo aí, rapaziada. Pô, a menina aqui tá de cara afina, vinha. Ué, ele vinha, tá de cara afina. Ah, tô me das costas, tô me das costas, tô me das costas, tô me das costas. Ah! Eu acordei como fazer nada. Ajuda aí, ajuda aí, dá cover, dá cover, dá cover. Boa. Nossa, ele deitou aqui ainda, tá? Olha o gelo da lenda. Ajuda aí ainda. Agora eu vou ficar na tua live e no front, beleza. Ah, brabo, vamos fazer. Esse dela ainda, tá? É, o Eric é amassante, filho. Esse é o brabo, filho. Esse é o brabo. Então, o Eric é amassante, tô nem vendo. E essa linha azul front, aquela de granada, vamos? Bora, bora mesmo. Bora, bora mesmo. Aí, o que que ia criar? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. O que que ia criar aí, chat, essa linha? Cats. Esqueça tudo, senador de Nova York. Ruiz demais do que, Luiz? Tá uma saída. Aí, Gustavo, Gustavo. Tá ruim, Gustavo. Não, Gustavo, tu falar que tá ruim, pelo amor de Deus, mano. Não, se o Gustavo tá ruim, eu tô ruim, não. Vou parar de jogar. Se o Gustavo tá ruim, eu tô piorzinho do momento. Ah, pode desinstalar, Gustavo. Minha sobrinha querendo dormir e São Alto, não, velho. Aí, pai. Ô, Gustavo, cria a mança de lança, tipo lança, tijolinho e o... Bem-vindo, é cuirinho. Aquele negócio de puxar, tá ligado? Cadê? Mas ninguém tem sala amarela, não? Ah, meu, não. Alguém tem sala amarelinha, não? Será? Não, será que ele tem sala amarela que deu pra demais gente jogar? O Angel é um bosta, né? Já todo dia ele fica criando sala. Fica deixando a sala aberta aqui. Até não sei que hora. Quem? O Angel da... O que era da troca. É? É? Fica todo dia criando sala, deixando a sala sem senha que o povo entrar. Nossa, que nem os bobão entrando. Aí, pode te amar, mano, hein? Tom, Tom, pode te amar. Eu não vejo não. Todo dia chega. Fala verificada, fala uma marca no Insta. Ah, ganhar seguidor, né? Vai, isso não é problema. Pessoal. É ali? Deixa eu chamar, Gu. Tamo junto, hein? Chama. Ah, tipo assim, eu for até algum por conta que ele me for a conta que ele não... Aí, vai ter sala de lança? Mano, não sei. Vai, vai, vai. Só brincar em dormir, só um óbvio. Foi riso bonito, gostei. Tamo junto, valeu. Aí, pode te amar, mano, então. Tava respondendo a mensagem aqui. Chegar de novo. Nossa, o azul é ele. Nossa. Qual que é a senha? Oh, não liberou pro emulador, não. Qual que é o ID? O ID, coloca aí. 13, 18... 42, 01. Qual que é a senha, mano? As lendas, as bravas. Sala de xereco, é esse povo, mano. Oh, tá errado, acho que é o ID. Não, porque... É azul, 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 azul. Galera, será que é a sala azul, tá bom? Qual que é a senha? 12, 12. 12, 12. Aí, puxa o mini, puxa o mini, puxa o mini. Ixi, mas já deu um... Poxa, tá dando um... Que já foi alcançado o jogador, né? Sim, é porque só tem um telador. Peraí, puxa o mini, puxa o mini, puxa o mini. Peraí, puxa o mini. Gata. Tá xereco, é esse povo, mano. Sabe que se você olhar no natural, o nome tava assim. Gata, vai deixar ele falar que você é gata, Queen. Você é gata, Queen. Queen, você é gata, Queen? Eu não sabia, não. Pô, tem um manufrucante cabeçudo. Caraca, valeu. Quatro horas já de live, família. Sério? O cara, eu ia fazer só duas horinhas hoje. Aí, vai, TKG. Puxa o TKG também. Ó, seguidores versus streamers. Não, o Arralbu. Arralbu, vou pra cá. Não, o TKG não tá fazendo live, não, mano. E o daqui tá dando volta... Galera, assim, é 12 e 12. Quem vai entrar, pode brincar? Só lança, só lança. Sou gado e nem gadeio. A gente não queria papo com você, nem o Gui. Coitado. Boa, meu parceiro. Fez a boa. Pode deixar falar a verdade de você. O Minado tá passante. Minado jogou comigo na live, jogou mais salinha, tudo. Pode deixar falar a verdade de você? Caraca, Queen. Tu é gado, é Queen. A Queen é gada, mano. A gada, o cara entrou. A Queen é gada, mano. Aí, entraram aí, chat. Pode dar gol. Peraí, vamos ver o perfil dessa lenda. Tá, não. O Laudio é o da minha live. Ah, tá, tá, Mac. Da minha live. É o Eduardo. É meu moderador. Ah, miserável. Só lança, chat. Só lança, hein. Apenas lança. Luara, ela de qual era aquela racuda? Ela era do Davi. Aprende a gente, sabe? Quem, quem? A racuda? É a Luara, lá. Então, moço. Deu nada. Também que ela quitou, né? Né? Ali deve ser até o homem que coloca lá onde o menino. Né? Mas isso aí é pra chamar mais atenção também. Não sei. Não é demais. Eu sei que ela nem seguiu a gente aqui, né? Ah, mas não tem lança, não é modo loucão? Ah, é 3 mil. Não, não tem lança. Não tem lança da 3 mil. Ele não diminuiu o preço de lança. Bora se lançar. Tem mil preço de tudo, menos de lança. Bora, foi. Ah, eu nem comprei nada, não. Vou de unsp. Não, não. Não, não. Tá, mas se vocês quiserem salvar aqui, eu deixo, tá? Ah, porra, dessa distância? Caralho, pronto. Só foi exatamente diferenciado. É a tributada, fi. Com 10 metros de alcance. Ela tem remendo, tem... É a do Buia? Ela tem remendo, tem tudo nela aqui. Mata essa praga, ó. Agora vê o lança, chat. Agora é o lança. Olha o lança, olha o lança. Eu gritaram o nome do front, nem faço isso. Front é lendo dos gados. E o gado, não, Andy. Ah, não dá pra comprar o lance ainda, não, front. Cadê as frases, então? Ah, tá. Ah, tá. Eu nem te ouro, tô viajando. Não sou o gado, eu só gadeio a Thay e o front é de... Ai. Olha, você mata eles, velho. Bora matar eles, velho. Não compra nada, só matar eles. Dá pra matar. O Buia já tá de lança, já. Sem arma, sem arma, sem arma, hein. O Buia, eu tô de pistola do mundo. Eu fui na fuíça. Eita misera! O cara tá do quê? Ah, de desert, a gente também jogou desert a passar do nosso time. Não, tá só de um. Ah, tá só de um. Eu nem tive dinheiro, nem vou comprar desert. Só um tiro aqui, velho. Ah, mano. O cara é de um, pê. Ô, chat, guarda dinheiro pra comprar o lança, chat. Meu bebê, velho. Nossa, viadinho, a munição infinita. É. Ó, neat. Tá lindo, pegajás. É de lança só. A gente tem uma... A gente tem um tijolinho pra atacar um monte... Nossa, eu dei a ET1, não sei na hora... Dei a ET1 lá... Dei a ET outra... Socorro! Fui pro Vasco! Desabora o chat! Ei, Funt, vou pra cá, Funt! Vou até aqui, Funt! Eita! Cadê o outro? Ei, Funt, se voar pra mim aqui e baixar dá pra salvar! Ave Maria! É, é, é... Tô voando, né? Tô voando alto! É o pose do robo, ele mesmo! Quem é meu cunhado? Não sei, é porque eu... Mas eu... Mas o meu único cunhado é o corno nas telas, sou o cunhado da gada! É que ela fala que ela será o cunhado dela! Entendeu? Eita! E agora, Giovanni? E agora, meus queridos! Claro, claro, claro! Toro dos Não parece de ACTUADOS! Não parece de assistants cunhados nenhuma! é o caio de queda a risada do creio ave maria do creio e a ver sai fora e pegar de ruim demais lança filha não é velho não tem dia eu vou comprar nada não tem que comprar colete dá um cara voando agora né aí 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 você tá na live ainda lisa e eu não tinha um irmão e você ficar ligado de ano e você chama de cunhado entendeu por causa disso eu tô com 300 anos e 300 de ouro só o chutei me ajudou com 500 e eu tô com o mil também só e agora vai comprar um novo não vai ficar para mim me dá um lança aí menino já tem dois é isso e aí tá trolando e lá vai lá não tem dia comprar coisa que não vai comprar O cara pegou duas Thompson, mano. Ele é Eder. É o mano que vem se acerta, só te confia. É o gato. Ah, gato não tem colegas, não tem nada. Tem gato já morreu? Nossa, meu Deus. Minato aplicou. Sabe o que não, Mati? Sabe o que é humano? A Cunha é realmente gato demais, velho. Concordo, gada. Que ele gosta dela e minha irmã. Ah, tome, minato. Sou gada, só gente bonita. Quero o que? Quer dizer que eu sou bonito? Você tem que usar óculos, velho. Ah, não tem dinheiro pra comprar arma, não, velho. Olha, MP5 é de graça, fica nem velho. Caraca, já mataram dois já, velho. Assim, velho. Poxa, de onde que esse cara me viu aqui? Finaliza não, não, humildo, não, humildo. Ah, qual é? Chega a gente, peraço. De boa, mano. Desqueta não, relaxa. Dei ter um aqui, velho. Dei ter um aqui. Dei ter um aqui. Vai, Gu, matei ele, Gu. Vai, Baby Shark. Vai, Baby Shark, a macele. Vou colocar, Shark. Chega a gente, matou. O Pris ficou tanto gelo na cara dele. Gelo na cara. Aí, maninho. Aí está ali infinita. É só diminuir, mano, o gelo de todas as armas lá, bota pé. Aí fica merda. Oi, Shack, você vira isso? Oh, eu tenho que colocar o mapa de munição infinita. Isso é melhor. Oh, peraí, Gustavo. Você tem meu Insta, não tem? Eu vou te mandar o bagulho aqui, ó. De munição infinita. Aí você manda só o lança. Ah, não, se assim já está pelão, velho. Se assim já está pelão. Não, manda no jogo para ele, velho. Deixa assim mesmo, deixa assim mesmo. Já está pelão, mano. É assim mesmo? É só arrumar o lance. É só colocar o lance, não é barato. É só ir tirar as outras armas. É só colocar o lance de graça. Lança de graça. Falar para ele colocar o lance de graça e desativar todas as outras armas. É, só desativar todas as armas e deixar o lance de graça. Mariana, por isso tem sempre show que tá tão junto, Samita. Muito obrigado. Valeu, Deus, é bem isso aí. Tamo junto. Que bem, rapaz, é feio, rapaz. Que meu coração torrada. Coração torrado? Meu coração tocou bom. Torrado? Eu tenho fome. A porrada cê tomou. Caralho, a porrada cê tomou. Eu tenho Dima, velho. Eu tenho 5 Dima. Eu tenho... Tamo junto, mano. É nóis. Tamo junto, velho. Tamo junto, mano. Tamo junto, 5 Dima. Eu mandei o link do grupo aí no chat. Mandei. De live? Eu mandei. Você mandou? Ah, boa. Tamo junto. Enquanto ele vai arrumando lá, vou também. Não me considero gado é porque... Porque é gadei. Se você... Você falou gadei. Mano, todo jogador de free fire é gado. Tô nem vendo, mano. Pronto, quero meu pagamento do Davi. Pronto, quero meu pagamento do Davi. Lá pra eu não matar ele no Mine. Dei 94 Dimas. Pede pra ele aí. Ô, Davi, o Príncipe falou assim, se você não der 94 Dimas pra ele, ele vai te matar no Minecraft. Eu vou matar, tô nem vendo. Vou matar, tô nem vendo. Não é onde que eu vou arrumar 94 Dimas, é ruim. Eu, Davi, ele falou que vai roubar todos os seus minérios. Caralho. E os que mandaram a mensagem, tá sumindo. O engraçado é que eu sempre te vi aqui. É isso. Ah, minha filha, meu irmão. Boa noite, tamo junto, Doutor. Quê? Mano, não tem mensagem de voz, não, moço. Só o front. O front é diferenciado. Ô, vou pegar uma água aqui e já volto, rapaziada. Pode ir com mais ou menos. Vim, eu gadei, mas eu sou gada. Gada cresce. Não, você falou, você é gada ou aí? Você mesmo assumiu que você é gada. Quer ver se o mobile não se dança lá perto de novo. Não vai, ó. Não vai, não. Tem que ir fechar a sala. Deixa eu ver se foi. Ah, agora foi. Foi não. Foi sim, aí, ó. Aula, outra coisa. Ó, como é que sou a portaria de ficar subindo em cima de um barrio das montes? Não vai, não é, não é? Ó, como é que sou a portaria de ficar subindo em cima de um barrio das montes? Ó, como é que sou a portaria de ficar subindo em cima de um barrio das montes? Não vai, 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 não vai. Eu te salvar, não vai, não vai, não vai. Dizem-se. Ele tá onde? Ah, eu morri. eu não sei mano tem um tem um voando aí que tá porra morri eu não falei mas mulher maria o lugar de pessoa bonita caralho mas eu sou linda não não eu sou linda é mais feio que bater mãe eu sou linda é mais feio que bater mano vou pegar a drone que eu tô nem vendo tu quer voar que você quer voar como é que você vai acertar um cara de lança lá em cima do ar eu tô aqui no chão não não tem como mano não tem que esperar eu já te pego desse e então tá mudando a mãe do drone eu quero te matar olha a qual é o rio pô cara meu filho voltar para matar ele eu morri o meu irmão fez uma macarrão branca que é mó gostoso não mas não temos uma coisa é a mano ao menor a lei da que oi acho que o e Azi ele não é saído da tulivoni eu sou linda para a verdade eu te falo aqui eu sou linda não Não. Pelou demais que eu não gosto. Né? A cara de talha que elas gostam. Oh! O que foi, gadinho? Vamos colocar uns mini torretos, eu quero nem saber. Ah, eu não, já comprei. Ah, você pode comprar um. Nossa, eu não comprei bagudinho pra voar. Ainda bem, é belo? Belo, eu sou lindo, maravilhoso, gostoso. Front! Beleza, Front! Beleza, eu tô equivocado, Front onde eu tô, miserável. Quebraram, véi, quebraram, véi. Quebraram o quê, mocei agora? Que que nós vamos fazer, Front? Quebraram a minha torreta, véi, acredita nisso? A minha também, já foi pro Vasco. Pô, esse bagulho de cara voando não é legal, né, Polina? O que é isso ai, velho? O cara pula aqui, eu já estou. Cara, olha o doente, velho. Olha o doente, um extraterrestre. meu Deus deu o dia vada mais que já te peguei não Já que te peca é muito chato Já que te peca aí Já que você não fez a casa Que casa? Pelo menos quando pegaram o gatinho na gringa Coloca o meu nome, né? Que casa? A cama no caso? Eu vou colocar a sua mão Coloca, coloca Linda que sou eu Tão linda Parece uma lagartixa amassada Nooo Lagartixa? Lagartixa? Pronto, pronto Um caramba Ah, minha voz tá horrível Vou fazer o diacho Ah, não comprei de novo o jetpack, mano Eu não vou nem voar Eu tô nem vendo esses caras Eu vou bugar o lança, eu tô nem vendo Ele não dá pra bugar o lança, não Nossa, já tinha cabeça, então Finaliza não Finaliza ou não Finaliza ou não Ah, meu Deus Senti, meu time fica voando, velho Que raiva Aqui não voeu Podia proibir esse jetpack aí, velho Ah, seu time voando tá matando geral É uma filha, é ruim Mas tá matando geral Tem que jogar certinho Tá olhando Tô voando, não retardada Parece uma alienina Que fica pacete aí Lançar cangulú Torcendo Cangulú Cangulú Tá certo Torcendo Pô, velho Meu sonho, velho Meu sonho A mais linda aqui sou eu Ah Só tem eu de menina agora É Não, tem o THG também Só que ele tava falando Que ele tava jogando Tem o quê, THG? Tô errado, tô errado Tem o quê, THG? Ó, o que é aquele óleo Bão vindo, moço Tem o quê, THG? Parado, eu tô errado Cara vacilão, chat Ó o Bão, moço O cara envolvida no bagulho Do seguinte negociado Ó, o THG dessa onde que ele tá É claro, fica voando Que essa policial do americano Ó, agora o Lançador estoura Mais no... Onde? Não é, no... Ah, não, viado Eu falo que é esse GF de PEC, aí, velho Cuidado Meu Deus, é muito ruim É só na bugadinha do Jack de Pect Só sei que acabando essa partida aqui, velho Vai ser a última que eu vou jogar em live Eu só sei que eu vou bater um bandeca ali Do macarrão Que a minha irmã fez de alho e óleo ali, velho Me faz demo Só bata assim Mãe, minha irmã fez um macarrão branco, mano Mojo Não sei do quê Aqui, não sei do quê, mano Tá gostando pra caralho Como é que vocês achavam esse GF de PEC? É, cara Tá ligado? É aquele pézinho Tenho aqui com um slot de pezinho aí no teu... Cementário aí Opa, Elisa Já já tô chegando aí, vem E os que mandam mensagem Tá sumindo, né? O príncipe Porque ela não é minha casa, literal É mó ruim Pra estar zoando É mó ruim Ele quer usar Deixa eu matar ele Mata ele no gate agora Na moralzinho Poxa, eu tô tacando o lance Eu tô tomando dano Ué, eu tô aqui o lance Tomei dano Beleza É o THG, é o THG procurando Coitado Deu, deu Ô chat, o live hoje foi muito bom, véi Você é doido Já parei por hoje, já Pô, salvo Até seis horas Lá vai até seis horas Cês querem, tá doido? Tá amarrado Tava até às seis pelo príncipe Não, mano Eu vou ir dormir Que daí eu vou comer Vou comer um pouco agora aqui Aí eu vou ir dormir Meu quê? Vou comer um pouco Vou ir dormir Eu quero ir alargar Nós, Chá Só vou comer Não, porque eu vou comer e dormir, né? Vai encerrar? Eu vou ficar um tempo Comentando com vocês aqui Já é? Eu vou dormir Falou pra vocês aí Falou, rapaziada Falou da avisada É nóis, meu parceiro Amanhã a rapaziada Eu tô saindo pra resenhar É nóis, mano Tamo junto Batei ninguém nessa miséria Ficou Óbvio Vai lá e vai se bosta Aí THG, que hora amanhã? Que hora a gente vai começar amanhã? THG? Eu sou, patrão Vai acordar então Sim, agora tá A gente liga Ô THG, vamos Pode ir Não, fecha amanhã A gente chegou Vou ver um horário de sete Pra nós resenhar Vai dar bom Boa noite, rapaziada Até mais aí Falou, tropa Da live do Front Seus lindos Ele ainda não discorda demais, né? Uau Front é gay É que tá quebrando Falou, rapaziada Da minha livezinha Boa noite pra vocês aí E até mais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau